A número regimental declara aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. O presidente solicita aos deputados fazer seu registro aberto e terminar o terminal. A sessão está suspensa. Nós estamos em votação em plenário. Já retornamos. Votação. Passamos a terceira parte da reunião. Antes de passar para a primeira fase da terceira parte da reunião, nós suspendemos pela votação em plenário, que estava em cima da hora. Nós tínhamos que fazer parte da votação. Então, nós havíamos suspendido e não havíamos feito a leitura da ata. A presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. Esta reunião tem por finalidade de debater a implementação da Lei nº 24.470, de 2023, que estabeleceu a permissão de que o serviço de identificação veicular seja prestado por pessoas jurídicas de direito público ou privado, credenciada pela coordenadorista do Autogestão de Trânsito, a SETE. Além dos convidados aqui, dos participantes, aliás, dessa comissão, o deputado professor Cleiton e o deputado Luizinho, nós convidamos para fazer parte da mesa Lucas Vilas Boas Pacheco, diretor, coordenador estadual da gestão de trânsito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Está dando uma entrevista externa, sem que chegar já para a par da mesa. Wagner Pedroso Calvila, advogado especialista em direito de trânsito, presidente do Conselho Nacional de Vistorias Veiculares, CNVV. Obrigado. A senhora Natália Martins Casarini, presidente do Sindicato das Empresas de Historia e Identificação Veicular e Motores de Minas Gerais, Sindeve MG. Nós vamos suspender por alguns minutos, porque nós precisamos que o coordenador, o diretor da coordenadoria estadual de gestão de trânsito esteja presente, passe a palavra que darei para a senhora Natália, em primeiro lugar, em alguns minutos. Obrigada. de passar a palavra. Eu gostaria de agradecer a presença aqui de todos os proprietários, de todos aqueles que trabalham também nas empresas de vistoria, e a gente sabe da luta que foi e que está sendo até hoje. Eu sou um dos deputados que tem acompanhado desde o início. Está aqui o professor Luizinho, o professor Cleiton, o deputado Duarte Bechir, que também está aqui, daqui a pouco deve vir. Mas a gente se lembra aqui das primeiras reuniões, o ano passado ainda, não é, Natália? Lá aqui no BDMG, com a secretária de Planejamento, várias reuniões foram feitas para a gente tornar realidade o funcionamento das ECVs, das empresas de vistoria. E nós lutamos muito, os projetos demoraram a vir aqui para casa, vocês acompanharam aí a luta que foi e está sendo ainda, porque nós estamos vendo aí as dificuldades, nós fizemos uma reunião por vídeo esses dias, com a secretária que está deixando o cargo por estar concorrendo à prefeitura. Mas nós conversamos com ela, eu, deputado Duarte Bechir, ainda esta semana, para ver se nós encontrássemos alguma solução capaz de dar uma vida para as empresas de vistoria. E começaram, todo mundo tão animados, está prestando esse serviço no Estado de Minas Gerais e acabou que se tornou um verdadeiro calvário. Nós sabemos disso, eu acompanhei isso desde o início, não é, Natália? Uma luta total. E hoje vamos dar mais um passo nessa luta que nós estamos enfrentando, vamos ver se esclarecemos algumas coisas. A secretária não está presente, Luísa Barreto, até porque ela está se desincompatibilizando da secretaria, pediu que fosse colocada aqui, mas ela não tem até medido esforços no sentido de achar uma solução. Nós sabemos que, da grave crise econômica do Estado, de tudo o que acontece, vocês estão vendo aí as galerias todas cheias, o pessoal, os servidores da área de segurança, da educação, de tantas outras pedindo aumentos, recomposição não é nem aumento, porque, na verdade, eles falam na recomposição salarial, são as perdas inflacionárias que ocorreram e o governo do Estado tem feito o possível, mas não encontra recursos, até devido à dívida que tem com a União, que tem que chegar-se em um acordo também, porque qualquer governador que seja, A, B, C ou D, vai sempre conviver com esse problema da dívida com a União. Então, o Estado de Minas se tornou um Estado, assim, que ele está difícil de ser governado enquanto não se resolver a questão da sua dívida perante a União. A gente sabe, eu tenho insistido muito em dizer que é muito difícil, por um Estado tão grande como Minas Gerais, prestem atenção que eu tenho uma experiência de seis mandatos, e ainda mandato que tive também de vereador, de presidente de Câmara, vice-prefeito, é muito difícil eu dizer aqui uma coisa que poucos talvez pensem sobre isso. é muito difícil um governador de Minas, com 853 municípios, fazer uma obra que atenda o Estado inteiro. Por exemplo, não adianta falar que fez um hospital com mil leitos em Belo Horizonte, ou com mil leitos em Uberlândia, ou em Juiz de Fora, ou Valadares, ou Montes Claros, porque isso atende só a região. Não tem nada que atenda o Estado inteiro que não seja a única coisa que deixe o povo satisfeito com o governo do Estado. É a prestação do bom serviço público. Esse se espalha pelo Estado todo, porque os serviços públicos, de segurança pública, de educação, de saúde, de trânsito, essa é a única coisa que pode realmente deixar o Estado inteiro feliz. E a gente sabe que isso depende, evidentemente, de uma satisfação do servidor público, que tem que estar feliz com o seu trabalho, com os seus ganhos, ter dignidade do seu ganho. Então, e com a grave crise enfrentada pelo Estado, isso tem sempre virado uma polêmica, nessa insatisfação dos servidores, com o governo do Estado, independente de quem seja o governador. A gente sabe aí do esforço que tem feito o governador Zema para colocar as finanças do Estado em dia, pagar as coisas em dia, mas a gente sabe que isso não significa que estão todos felizes com a situação. Tanto é que está toda essa polêmica aí da recomposição. Mas hoje nós estamos aqui para falar de uma prestação de serviço também, por isso que eu estou tocando nesse assunto. O deputado Alencar do Silveira Júnior também chega e nos honra com a sua presença. Perfeito, um abraço. Muito obrigado pela presença. E o serviço das vistorias veiculares também é uma prestação de serviço que envolve o Estado. Porque se as pessoas estão felizes, professor Luizinho, significa que já é um serviço do Estado que está deixando o cidadão mineiro feliz. Agora, vocês não são servidores, porque são proprietários, ou trabalham nas empresas de vistoria, mas não estão felizes e são obrigados a apresentar bons serviços, mesmo com todas as dificuldades. Então, vou passar a palavra agora para a presidente do Sindev, a Natália, que tem feito um esforço que eu tenho que reconhecer aqui. Nem deveria contar, mas vou contar. Até chegou a chorar várias vezes na minha sala, porque ela se emocionou muitas vezes lá no nosso gabinete, dizendo tanto que estava já desesperadora a situação das empresas de vistoria. E, até hoje, ela continua nessa luta. Vamos chegar ao entendimento. Eu sei que as coisas são um verdadeiro parto, mas nós vamos chegar lá, vamos confiar que vamos dar mais passos agora, mais rápidos, no sentido de chegar à melhor solução. Com a palavra, Natália Casarini, presidente do Sindev. Obrigada, deputado Leonidio, querido amigo, presidente dessa comissão, que sempre nos acolheu tão bem, não só hoje, mas desde as reuniões que antecederam todo esse processo aqui na Assembleia. Quero agradecer também ao deputado Luizinho, ao deputado professor Clayton, ao deputado Alencar, ao Lucas, ao Wagner, por me acompanhar sempre. Obrigada, Wagner. E quero agradecer a todo mundo que está aqui, que eu sei que não é brincadeira, eu sei que todo mundo veio sofrido. Hoje eu recebi muitas mensagens do pessoal do interior, meu telefone começou a receber, pipocar mensagem na hora que o pessoal estava saindo de longe. Tem a Aline, que veio da Zona da Mata, tem gente que veio do norte de Minas. E hoje eu queria começar, deputado, se o senhor me permitir, nós fizemos, eu e o pessoal do sindicato, porque eu já quero agradecer também ao Jefferson, que é meu vice-presidente, à Elisa, que é minha secretária, que estou quase que perdendo para a política, vai virar vereadora lá em Patinga. E eu queria começar com um vídeo que não é pequeno, mas é um vídeo que demonstra por que essa quantidade de gente que está aqui hoje e também estiveram presentes na reunião, na comissão da audiência pública de agosto, do dia 8 de agosto, nós tínhamos mais de 700 pessoas aqui, na reunião de fevereiro, de 7 de fevereiro, que também teve outra audiência pública, e lembrar, deputado, que essa é a terceira audiência pública dentro dessa comissão de administração pública para tentar achar um consenso que atenda não só os empresários, mas todos os cidadãos mineiros de todas as cidades de Minas Gerais. Então, eu queria começar com um vídeo que não é pequeno, mas é um vídeo da secretária Luísa Barreto, de setembro de 2021. É um vídeo do professor Matheus Simões, que é maiorzinho um pouco, que é de outubro de 2022, e ele finaliza com dois pequenos vídeos do chefe do Departamento, da Coordenação Geral de Trânsito, da última audiência pública, onde foi nos prometido que, pelo menos, as vistorias móveis seriam liberadas no final de fevereiro. Então, eu queria pedir permissão para poder iniciar esses vídeos. Você é dada a permissão. Eu começo dizendo que é uma vergonha, antes de falar da vistoria propriamente, que a Assembleia esteja sentada em cima do projeto de retirada do DETRAN da Polícia Civil por mais de um ano e meio a essa altura, sem que haja nenhum deputado contra o projeto publicamente. Nenhum deputado. Nenhum deputado até hoje diz eu sou contra retirar o DETRAN de dentro da Polícia Civil. Sabe por que ninguém diz que é contra? Porque Minas Gerais é o único estado do Brasil em que o DETRAN é par da Polícia Civil. E por que ele tem que sair de lá? Por dois motivos. O primeiro deles é de interesse da própria polícia. 90% das prisões de policiais civis que nós tivemos neste mandato decorreram de escândalos ligados ao DETRAN. Um ambiente que, infelizmente, ainda está impregnado pela corrupção como sendo parte da sua própria estrutura. E que eu prefiro ter a polícia livre para investigar qualquer má conduta que aconteça em questão ligada a trânsito do que ser investigada por problemas de trânsito. É do interesse da polícia que o DETRAN saia de lá. O DETRAN faz mal para a imagem da polícia. Mas tem um segundo motivo. O DETRAN ocupa hoje 800 policiais com atividades ligadas a DETRAN e SIRETRAN no estado. Nós temos menos de 9 mil policiais civis no estado. O que significa que cerca de 10% da força de trabalho da Polícia Civil se envolve, de alguma forma, com a atividade de trânsito. Essas pessoas precisam ser liberadas para a atividade finalística da polícia, que é a investigação. A Polícia Civil foi a mais sacrificada com falta de recomposição de efetivo. A mais sacrificada em falta de investimentos em infraestrutura. E ela não pode se dar ao luxo de despender parte considerável de sua força humana para tomar conta de questões ligadas a veículos, que são questões administrativas. Não precisam de força policial para acontecer. Esse projeto vai andar. Eu tenho certeza que a nossa próxima bancada, que vai ter mais de 45 deputados da base do governo, vai eleger o próximo presidente da Assembleia e vai pôr um fim nessa balbúrdia que é a forma como os processos legislativos de interesse da população são tratados hoje na Assembleia Legislativa, apesar da luta dos nossos deputados. O deputado Guilherme da Cunha, o que angariou de inimigo nesse meio tempo, eu falava que eu não fui para a Câmara Municipal para fazer amigos quando eu falava da vereança. O Guilherme não foi também não, porque o que ele arranjou de inimigo na Assembleia Legislativa é uma coisa que dá para contar. Enquanto a gente não consegue caminhar com os projetos do Detran, é importante que a gente comece a fazer aquilo que não precisa de lei. E é por isso que eu fiquei satisfeito quando o Guilherme me explicou sobre a questão da vistoria. Estado é muito grande, sabe gente? O volume de coisas com as quais a gente tem que tratar às vezes impede até que a gente analise as questões com um pouco mais de profundidade, se elas não são trazidas, pensadas para a gente por quem está entendendo o assunto. Então, quando o Guilherme passou a entender e dominar o assunto, e trouxe o assunto a mim, e quando eu dei a ele a oportunidade de apresentar o assunto, porque a verdade seja dita, eu fui empurrando o Guilherme com o tempo, falei, Guilherme, agora não. Não, porque chega o Guilherme para mim lá em 2020, ela falou, Matheus, você chegou, nós temos um assunto para resolver. Não, agora nós só temos pandemia para resolver. Guilherme, espera mais um pouco aí que não vai dar para discutir isso agora. E ele, com muita paciência, uma técnica que eu já descobri então que ele aprendeu foi com a Natália, ele vai insistindo até ver se ele dobra a gente. E aí, eu fui compreendendo a questão e percebendo o absurdo que foi o que aconteceu com vocês no governo Pimentel. uma deslealdade estatal muito grande. Você gera uma expectativa, depois trai a expectativa por um medo que é prova de quem está devendo alguma coisa. Está certo, gente? Porque quem deve o tanto que deve para a justiça como Pimentel, qualquer coisa que fala, ah, o MP vai investigar, o cara volta atrás, porque ele tem medo de descobrir outra coisa. A folha de débito é muito grande. Então, quando nós percebemos que era possível avançar, independentemente da mudança da lógica do Detran, porque com a mudança de lógica do Detran, gente, todos os serviços do Detran têm nenhum credenciamento, 100% do serviço, sem nenhuma exceção, da coleta física dos documentos, a entrega final da carteira. Mas a gente parou para pensar um pouquinho sobre o credenciamento e o motivo que me atrai na terceirização do credenciamento. Não vou dizer que é diferente do Guilherme, não, mas ele parte de um ponto diferente, que o Guilherme já tinha tido contato com vocês. Então, ele sabia a diferença que faria para vocês essa mudança e a injustiça que foi com vocês a alteração não ter andado. Mas, para mim, o que eu vi foi a possibilidade da gente extirpar o nosso ponto de maior risco institucional hoje, dentro da questão da autoridade de trânsito, que é o conjunto de fraudes ligadas na vistoria. Falaram, Matheus, mas você acha que na vistoria credenciada nós estamos livres de risco de fraude? Bom, eu estou livre do risco da fraude ser cometida por um agente público. Esse já é um ponto importante. E, dois, eu tenho a autonomia da investigação e da fiscalização para controlar o que está acontecendo, porque é difícil de fazer esse controle quando o cara que faz a vistoria é o cara que devia investigar o mal feito quando a vistoria é feita fora do padrão. E a primeira conversa que eu tive ainda com outro chefe do Detran, não esse atual, ele falou, olha, doutor Matheus, queria dizer para o senhor que isso aí é um vespeiro, viu? porque vai dar espaço para muita corrupção. Eu falei, doutor, deixa eu contar um caso para o senhor. Minha mulher comprou um carro esse ano e ela me ligou lá da loja e me disse o seguinte, falou, Matheus, o despachante que vai fazer o serviço aqui do emplacamento, ele está perguntando se a gente quer fazer a vistoria lá no Detran ou aqui na concessionária. Aí o chefe do Detran falou, mas não tem jeito de fazer não fazer isso. Eu falei, calma, doutor, o senhor não ouviu o caso todo ainda. Falei, Cris, como assim? Ele falou, não, ele falou que pode fazer não, eu falei, Cris, não tem jeito de fazer fora do Detran. Tem? Ele falou que custa 100 reais mais caro. Falei, está certo. Não, o pessoal fala para ele que a gente é muito econômico, nós vamos preferir fazer o mais barato que leva lá no Detran. E falei para ele, agora o senhor imagina comigo, tem um agente seu levando uma mordida que não é de 100 reais, está certo? Tem um pedaço disso aí e o despacho já desmordeu para ele. Então, tem um rapaz... Entendo o ponto, concordo com a preocupação e também com a necessidade de que os planejamentos sejam públicos, acompanhados. E eu acho que do que foi falado aqui, a gente pode extrapolar. Eu tenho uma proposta do que eu já iniciei internamente, que não precisa se limitar a elas e a gente pode trazer novos grupos, mas as empresas de tecnologia, porque são seis grupos e que estão hoje nesse meio do caminho dando suporte e também acompanhando ou demandando que a priorização seja conhecida por todos, que o que a gente tem hoje e do nosso lado a gente tem feito é a busca de ajustar e evoluir o modelo. E aí, quando a gente está desenvolvendo uma coisa, a gente precisa tratar outra ou esperar outra. Então, existe uma prioridade, existe um planejamento e talvez o melhor acontecer agora nesse momento é fazer esse alinhamento, fazer essa divulgação desse planejamento. Então, do nosso lado, não tem qualquer problema. Eu acho que o que a gente precisa agora é estabelecer o como para que isso seja público, seja participativo, até porque eu continuo reforçando que muito do que a gente vai propor lá de ajuste é do que a gente recebe do feedback do uso e isso eu já sabia trabalhando antes de assumir a gestão de trânsito, eu vim da área de governo digital, eu cuidava também do atendimento e sistema, de fato, o sistema não está pronto quando você implanta. É no uso que te indica o que precisa ser feito e do nosso lado a gente vai ajustar e a gente pode, se sem problemas, eu acho que a gente forma esse grupo com STIs, a gente pode crescer, obviamente, esse grupo com a participação dos grupos ali que forem relevantes e aí com muita transparência. Olha, é isso que a Prodente está desenvolvendo agora, é isso que está priorizado porque isso impacta em essa atividade, isso aqui já é conhecido, mas está nesse momento. Com certeza. E aí eu concordo em compartilhar o planejamento e só queria destacar também de que do que a gente tem proposto e aí eu vou ser sempre muito transparente e realista nos compromissos, eu não vou colocar uma coisa para depois descumprir de prazo, então a gente tem que ter muita cautela, mas a gente pode abrir essa transparência, mas a gente tem feito, então a data que foi para implementar foi posta, eu não vou lembrar o número exato agora, mas por exemplo, a portaria, ela prevê que a empresa só começa a operar pelo menos 30 dias, se eu não me engano, a gente antecipou, ela começa a operar em 5 dias, é só o tempozinho, na verdade, ia ser até mais rápido a gente está dando um tempo para ela se organizar, a gente teve empresa ali que foi surpreendida com a portaria, então assim, do nosso lado, a gente já tem feito isso em honrar, em, por exemplo, esse prazo para início da operação da ICB, do que está posto da portaria, a gente faz muito mais rápido, é 5 dias só para ela se organizar, ela já começa a operar, e eu concordo da gente mostrar o que está sendo tratado de mudança e o que vai vir depois e essa priorização, a gente chama 6TIs, porque são fornecedores seus, vocês todos, então vocês têm aí esse compromisso, ela tem ali que atender, ela tem que fazer esse meio de campo, e aí a gente traz outros grupos, Natália também pode participar, e aí a gente mostra o que é, o que lá, pela Prodênia, chamar de backlog, como é que estão todas as tratadinhas. Com a palavra. Tem mais um, por favor. Tem mais um? Coisa. Vamos falar o que interessa, a minha pergunta é rapidinho, Lucas. O negócio é o seguinte, Lucas, eu trabalho para as empresas, às vezes eu implaco 100 caminhões, grandão, e eu não tenho onde levar esses carros para fazer bisturia. Viu, Natália? É bom para você também, esse que juntamente com o Lucas, às vezes eu pego 100 carros da Vale para emplacar. A Vale não vai deixar esse carro e ir no Detran, não tem seguro. Às vezes o cidadão, tipo a Vanguard, eu lhe disse, quero comprar um carro de 3 milhões para mim, eu não vou pegar uma Ferrari, igual falou o Glênio ali da Soveng, muito bem colocado, eu não vou pegar uma Ferrari de 3 milhões e com ela no Detran, é um crime. Então, essa bisturinha, Lucas, para mim, para o Fabrício, que outros colegas aí que vão fazer bisturia móvel, a gente utiliza muito esse trabalho. Então, isso aí que eu vou pedir a vocês para agilizar isso, porque isso está sufocando a gente. Eu não vou levar 200, 100 carros, 50 caminhões no Detran ou numa empresa aí. Então, eu precisaria e o seu alávio do Natal. Muito obrigado a tuas e eu agradeço todo mundo. Obrigado. Lucas, você vai responder? Ou não? Não, não. Você tem que mandar. Por favor. Vamos lá, tem que comentar. E a bisturia móvel realmente tem um impacto muito grande e é a maior prioridade para a gente hoje. A questão dos municípios em volta, tecnicamente, estava mais fácil, por isso que ela está primeiro, mas a grande prioridade hoje é colocar a móvel. A única coisa que a gente está ajustando é para não criar um problema de, igual a gente já escutou aqui, a telefone que sobrecarrega e até porque a gente sabe que não pode ter impacto, tem que estar atendendo bem. Então, a dinâmica de agendamento é o que a gente está afinando. Nossa equipe amanhã está com a Brondense de novo. A nossa expectativa é muito em breve é a maior prioridade e colocar a móvel. Eu acredito que esse mês ainda a gente já consegue, até porque se a gente precisar mudar um pouco o requisito, a gente muda porque esse impacto que eu queria falar, eu realmente concordo, eu não sei se todo mundo aqui tem a dimensão, porque talvez lá na loja não percebe, mas o que tem mais, aí eu sou sempre transparente, hoje o maior impacto é esse, está impactando muito e a maior prioridade, e aí, o Damião, a equipe técnica está aqui, a gente dá um jeito, a gente tem uma visão do ideal, se a gente precisar começar no provisório para depois chegar no ideal, essa decisão já foi tomada lá para a gente fazer para interromper esse impacto aí, ok? Gente, eu queria, houve um dos participantes, os participantes, fez algumas considerações, que acho que a gente... ...formação do sindicato que representa a categoria, que já há ao menos 2.100 NPJs, desde quando essa discussão começou a ser falada, a ser tentada aí pelo sindicato para que Minas pudesse ser também um Estado avançado nessa questão, há pelo menos 2.000 empresas que já foram abertas, geração de emprego, que seria uma geração de emprego enorme, e a desburocratização, que é uma questão muito falada pelo governador Romeu Zema desde o começo da campanha dele e agora durante o governo dele. Eu volto na questão da previsão, há uma previsão para que isso de fato ocorra? Talita, a gente não tem aqui um cronograma final, porque nós estamos trabalhando realmente com o estudo dos modelos, a gente deseja muito fazer o credenciamento, mas é muito importante que esse modelo seja bem feito, sob pena de a gente mudar de modelo para as melhorias que esse cidadão tanto precisa. Então, nós estamos trabalhando quais modelos de fato oferecem condições reais de competição, de ter o serviço prestado em mais municípios, de forma mais simplificada. A partir daí, tendo já uma ideia de modelo, vamos sim proceder a consultas públicas, fazer as contratações, esperamos concluir isso em breve, mas hoje ainda estamos na finalização dos estudos. A gente está conversando com a secretária de Estado... Bom, posso continuar, deputado? Sim, com a palavra, Natália. Gente, é muito importante essa sequência de vídeos, porque esse último vídeo, principalmente da secretária Luísa Barreto, ele é do dia 20 de setembro de 2021. Nós estamos em 2024. Esse vídeo do professor Matheus Simões, nosso vice-governador, nos prometendo o projeto, inclusive a nossa portaria, que foi revogada, inclusive tendo a secretária Luísa Barreto, falando da escolha do modelo, desde 2021, nós estamos falando de quase quatro anos atrás, e tendo em vista que o nosso projeto, ele nasceu com o secretário de planejamento, ainda sendo o doutor Otto Levy. Então, assim, nós estamos falando quase que de cinco anos de planejamento. Nós estamos falando do sonho de, hoje, 1.320 empresas, mas que já foram 2.000 empresas. Nós estamos falando de um sonho de pelo menos 20 mil vistoriadores, de um planejamento, de uma gestão que eu realmente não entendo. Em fevereiro, nós tivemos uma resposta do Lucas Vilas Boas, que é o coordenador, nos prometendo a vistoria móvel e a entrega de toda ela até o final de fevereiro. Nós já estamos em junho, hoje é dia 4. Essa vistoria móvel, deputados, o que é muito importante, não só para as empresas de vistoria, mas para os vistoriadores manterem seus empregos e para os próprios cidadãos mineiros serem atendidos em loco, nós temos 320 municípios atendidos por ECV. No próprio decreto, e aí eu quero até iniciar a minha apresentação, tem o decreto, no artigo 8º do decreto 48.703, ele diz o seguinte, a área de atuação, vou até passar para frente, ali, artigo 8º, que é da distribuição, a área de atuação das ECVs será a área correspondente ao município. Hora nenhuma, nós falamos de regionalização, hora nenhuma, os empresários daqui da capital de Belo Horizonte, que nós estamos falando, se eles soubessem que seriam regionalizados, eles teriam escolhido a Pampulha, porque a Pampulha não é uma região populosa, mas é uma região que tem o galpão mais barato. Se o governador e a própria SET, que fez, sim, o planejamento desde 2021 pela secretária Luísa Barreto, como foi comprovado pelo vídeo, se ela tivesse falado que tinha sido regionalizado, eu te garanto, as 95 empresas que estão implementadas em Belo Horizonte estariam na Savasse. Elas não estariam na Pampulha, não estariam no Castelo, não estariam em Venda Nova, elas estariam na região Centro-Sul. Mas não. Elas acreditaram e pela mudança e pela quebra de acordo e a gente acreditando, deputados, e com o aval e acreditando nessa casa, nós acreditamos que o projeto seria implementado com o aval dos deputados. E hoje, Belo Horizonte é a cidade que mais sofre, o empresariado de Belo Horizonte é o empresariado que mais sofre dentro de todo o Estado de Minas Gerais. Chega a ter 0,25 vistorias por vistoriador realizado. Você pensa bem, de oito horas trabalhadas, o vistoriador faz uma vistoria de dois em dois dias. Então, o que isso acontece? Isso induz a pessoa a contratar um sobrinho que está fazendo faculdade e que não vai pôr o pé na empresa dela durante dois dias para ele poder ter uma demanda maior. e hoje amanhecemos com 56 portarias apontando o dedo falando que as empresas estão tudo bem, estão tudo certo, não tem que fazer coisa errada mesmo, não. Mas precisamos de demanda para sobreviver. Não podemos sobreviver de jeitinho. Temos que sobreviver com as vistorias móveis, que são as vistorias de pátio, que são as vistorias de lojistas, 80% dos veículos são vendidos por lojistas em Belo Horizonte. E essas vistorias atendidas de loco, igual essa Ferrari da Avanti Gard, ou o carro, ou a carreta da Vale, que é acima de 10 toneladas, ou o carro que é trucado, ou a caçamba, que é esse minério todo que é carregado aqui, esses veículos não estão indo para as empresas de vistorias. Sabe por quê? Porque eles não cabem. A previsão deles, está dentro da vistoria móvel. E, além disso, voltando na questão dos municípios, nós temos 853 municípios em Belo Horizonte. Só para voltar na questão do artigo 8º do decreto 48.703. 853 municípios onde 320 municípios possuem ECV. Só esses veículos são contabilizados, porque eu quero que alguém aqui, que é do interior, aponte o dedo, levante o dedo e fale comigo que a demanda da cidade vizinha está indo para dentro do ECV dele. Quem aqui é do interior? Interior? Nem região metropolitana. Não está indo. Não vai. Não vai. Teve um memorando que é o 771, que é do dia 5 de março, que não é obedecido. E essas vistorias, elas não vão para as ECVs. Elas não estão indo. Mesmo com o artigo 8º, que fala que a área de atuação das ECVs será a área correspondente ao município-sede da pessoa jurídica, admitindo-se, excepcionalmente, a extensão a título precário, quando solicitado no âmbito de atuação de pessoa jurídica, habilitada para o município ou região de determinada circunscrição regional de trânsito do Estado, a Siretran, na qual não haja pessoa habilitada para a localidade, desde que a Siretran esteja vinculada à mesma autoridade executiva de trânsito. Parágrafo único. A extensão da área de atuação de que trata o CAPUT perderá o efeito quando ocorrer a habilitação de pessoa jurídica para o município. O que é isso? Tem alguém aqui que é de Curvelo? Tem, não é? Curvelo. Como é que chama uma cidadezinha do lado de Curvelo que não tem ECV? Inimutaba. O pessoal de Inimutaba está fazendo vistoria lá. A demanda de Inimutaba não está indo para Curvelo. Sendo que, se tivesse a vistoria móvel uma vez por semana, duas vezes, esse era o projeto, a empresa de Curvelo poderia sair e atender o cidadão lá em Inimutaba, sem o cidadão sequer precisar sair de casa. Isso tem previsão no decreto. Então, nós fizemos o levantamento que é feito hoje, os números que estão nos mostrados hoje, são números que são só das 320 cidades que são implementadas. Nós esquecemos das 550 cidades, por menores que sejam, que não possuem ECV. em conversa com o deputado, inclusive o deputado Leonidio, o deputado Duarte, depois da reunião que tiveram semana passada, o deputado Leonidio, o senhor me falou a respeito de 80 municípios que não possuem ECV. E eu falei para o senhor, deputado, isso nós resolvemos com a vistoria móvel. Libera a vistoria móvel. Eu tenho certeza que vai chover de gente querendo ir atender esses municípios, porque os funcionários estão trabalhando meia hora por dia. Nós pagamos o funcionário para trabalhar oito horas por dia, ele trabalha meia hora. Se trabalhar, porque está dando zero, não dá uma vistoria por dia. Então, mais uma vez, eu venho a essa casa, essa apresentação é a mesma apresentação que eu fiz em fevereiro. os pedidos são os mesmos. Eu nunca recebi uma resposta dos meus ofícios. Eu vejo os requerimentos dessa casa que foram requerimentos que foram feitos em agosto, inclusive pelo professor Clayton, pelo deputado Luizinho, pelo próprio deputado Leonidio, pelo deputado Alencar, assinado por todos eles. Eu não vi uma resposta não só aos meus ofícios, mas eu não vi uma resposta aos requerimentos dos deputados, porque eu olho todos os dias, deputado Leonidio, para dar um alento, não só para esse pessoal que está aqui, mas para todos os outros empresários. O sindicato, por mais que ele não tenha a carta sindical ainda, ele não é um sindicato intitulado. Inclusive, quero deixar registrado aqui que houve uma reunião, que inclusive vocês viram ali, que o sindicato seria convidado, houve uma reunião para decidir quais seriam os próximos passos dentro das empresas de vistoria. não foi convidado não só o sindicato, nem o sindicato, nem nenhuma associação. E, até hoje, nada foi feito. Então, mais uma vez, eu estou aqui representando não só quem está aqui, mas quem está acompanhando na TV Assembleia. Pedir, não só para esses deputados que estão aqui, mas para todos os deputados da casa, porque se tem uma coisa que os senhores sabem é que eu ando, e eu não ando pouco, eu ando muito. quem me conhece sabe que eu estou nessa casa de terça a quinta-feira, toda semana, para pedir uma atenção dessa casa, seja através de um projeto de lei, seja através de uma ação mais efetiva, seja através de um acordo. As reuniões semanais que foram pedidas na última reunião, elas não acontecem. As promessas não são cumpridas. desculpe a forma de estar falando, deputado Leonid, eu sei que o senhor me corrige muitas vezes, às vezes, pela forma que eu falo, mas é porque realmente está insustentável para todos os empresários. Muito obrigada por tudo. deputado professor Clayton terá que ir à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que está, terá que se debruçar sobre as emendas apresentadas para o segundo turno do projeto de recomposição dos servidores, portanto, usará a palavra, antes dos outros convidados, eu até gostaria de falar no final, mas fala antes. Presidente, obrigado, porque 16h30, nós vamos ter a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, eu tenho emendas ao projeto de recomposição salarial dos servidores, vou lá para destacar algumas delas, então, vou me ausentar, vou tentar voltar aqui, mas queria cumprimentar mais uma vez vossa excelência, agradecer pela condição nessa comissão de administração pública, uma das mais importantes da Assembleia, cumprimentar aqui o doutor Wagner, o Lucas, de forma muito especial, cumprimentar a Natália, e não deixar também aqui de cumprimentar meus colegas, amigos aqui de parlamento, que se fazem presentes, o deputado Luizinho, deputado Alencar da Silveira Júnior, mas também, saudar mais uma vez a presença de vocês aqui, que é extremamente importante, mais uma vez, eu lamento que é mais uma vez, mais uma audiência pública para a gente discutir, debater aquilo que não foi cumprido, aquilo que não se efetivou, é lamentável nós voltarmos para mais uma audiência pública, é lamentável fazer os senhores e as senhoras saírem dos seus afazeres, deixarem as suas empresas e virem para cá para que, talvez, escute, e eu desejo que isso não aconteça, o mais do mesmo, ou a terceirização do problema, que é o que a gente viu nos vídeos. Nós estamos diante de um governo que o tempo todo terceiriza e joga o problema para o outro. Seu Matheus Simões, professor Matheus Simões, vice-governador do Estado, fez uma crítica contundente à Assembleia de Minas, porque a Assembleia sobre a presidência do deputado Agostinho Patrus, durante muito tempo segurou esse projeto. Estivemos lá no Tribunal de Contas, doutor, e hoje o conselheiro Agostinho Patrus, ele dizia para nós, deputado Leonis Borses, que ele segurou porque o projeto era ruim, porque ele segurou porque o projeto tinha brechas, ele segurou porque ele sabia que o que está acontecendo sob a gestão desse governo aconteceria. E eu fico muito tranquilo porque eu avisei, eu avisei, eu falei o tempo todo aqui que não se deveria confiar na palavra desse governo, que nós poderíamos ter feito emendas, que nós poderíamos ter segurado aqui algumas coisas porque o projeto tinha brechas. A própria secretária Luísa Barreto fala isso, ela fala que o projeto é ruim, só que nós estamos numa semana de celebração porque ela vai sair, tem que celebrar, pelo menos um ganho nós vamos ter, Luísa Barreto não será mais secretária de planejamento. Gente, vamos lá, 2.600 a.C. visto. Os egípcios começaram a construir as pirâmides e usou-se elevador na construção das pirâmides. Não se tem notícia de que a construção das pirâmides parou porque os elevadores não estavam funcionando. Como que alguém que não consegue fazer gestão de elevador na cidade administrativa quer fazer gestão de secretaria de planejamento no nosso estado? Vocês estão pagando pela incompetência. mas aí eu para não me alongar eu só queria dizer para vocês e aí presidente eu quero contar com vossa excelência pelo que vossa excelência representa nessa casa também que o deputado Alencar da Silveira Júnior está presente que é um deputado de vários mandatos é um deputado também que está na mesa da Assembleia nós estamos protocolizando amanhã já estamos construindo um projeto de lei para fazer algumas correções estou apresentando e a Natália está nos ajudando a construir o mesmo projeto de lei que eu vou resumi-lo aqui ele é bem denso vai atender diversos setores que estão diretamente ligados a essa questão do trânsito mas principalmente vocês empresários empresários o projeto vai proibir que o mesmo CNPJ e o mesmo CPF tenham mais de uma empresa de vistoria porque o que está acontecendo deputado Leonid de Bolsa é porque tem gente já vendendo a vistoria não proíbe não deputado de olho naquele pequenininho que está quebrando para que ele possa fazer um exercício de um monopólio como aconteceu em São Paulo como aconteceu em outros estados do país locadora revendedora montadora não poderão ser proprietários de empresas de vistoria estamos colocando isso no projeto de lei estamos colocando no projeto de lei que a distribuição tem que ser feita de forma equitativa entre as empresas de vistoria é o óbvio mas nós vamos colocar isso no PL aqui para que pelo menos esse governo que descumpre lei o tempo todo tenha a capacidade de não dar oportunidade de fazer correção e também um projeto de lei que estabelece firma aqui no estado a resolução do CONTRAN e o decreto do estado eu queria também aqui fazer um apelo ao tribunal de contas do estado tribunal de contas não pode ser tribunal de faz de conta tribunal de contas não pode ser extensão do governo do estado então quando a gente provoca o tribunal de contas ele tem que ser respeitoso com a assembleia de minas e com essa comissão de administração pública porque ele não foi na resposta que nos deu fica o recado aqui ao presidente do tribunal de contas fica o recado aqui para o tribunal que precisa se debruçar sobre aquilo que a gente provoca há uma provocação por parte aqui da Natália já foi respondida mas nós também ingressamos como ação no tribunal de contas para que o tribunal de contas fiscalize aquilo que está acontecendo que é um desrespeito à lei que foi aprovada por essa casa quero aqui de público mais uma vez dizer vocês podem contar comigo o que está acontecendo Natália e deputados é uma falta de respeito com pais mães de família que investiram sua vida suas finanças em um projeto que se transformou num conto do vigário num projeto que foi vendido como algo que mudaria drasticamente a vida desses que são empreendedores em um governador que vendeu a ideia de que ia proteger os empreendedores aqueles que quisessem contribuir com o Estado mas na verdade ele governa aí sim para uma caça de privilegiados de bilionários que fazem o que querem com esse governo mas ainda existem aqui deputados e deputadas que não tem o rabo preso com esses interesses que são os interesses de um pequeno e mero setor para defender aqueles que estão lá na ponta e que dependem da nossa legislação e dessa assembleia legislativa se o governo não faz a assembleia faz se o governo não cumpre lei a gente oferece lei para que o governo possa fazer aquilo que ele deveria fazer e que nós queríamos amarrar nas emendas e não conseguimos e queria fazer um protesto aqui também por que a Prodeng não está aqui presidente vamos convocar o presidente da Prodeng ele foi convidado até porque ficam o tempo todo jogando na Prodeng pedimos para a Prodeng produzir um sistema e o sistema não está funcionando por culpa da Prodeng então a Prodeng tem que vir aqui também para dizer o que está acontecendo com esse sistema que é um sistema que não funciona e que arrebenta não só os proprietários de vistorias mas arrebenta o contribuinte o cidadão mineiro que está aí o tempo todo reclamando para nós presidente Leonid de Bolsas que não consegue ter o atendimento que lhe é devido como um pagador de impostos falo o tempo todo em pagador de impostos nesse governo mas trata um pagador de impostos como ninguém nós não estamos aqui para reestabelecer e por isso presidente eu sei que esse projeto vai passar pela CCJ vai chegar na administração pública e eu conto com o senhor para que a gente faça com que esse projeto seja célebre conversando com o nosso presidente Tadeu porque as pessoas não aguentam mais não suportam mais ter que vir aqui na Assembleia participar de audiência audiência e audiência muito obrigado 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 Na verdade como você fez uma pergunta sem nem solicitar acaba que não foi nem gravado não ficará nas notas mas será só para esclarecimento pode responder professor Até a gente vai pedir porque todo o processo aqui tem um rito dentro do nosso regimento interno então tudo fica registrado aqui até para que as notas taquigráficas se a gente solicitar que vá para o Ministério Público que vá para o Tribunal de Contas e vá para outros órgãos fiscalizadores então é importante até vocês fazerem as inscrições mas o que eu te digo é o seguinte existem projetos e projetos tem projeto aqui que esses dias nós resgatamos a comissão de cultura da qual o senhor presidente um bom projeto que estava parado desde 2014 o que nós vamos tentar e é por isso que eu estou pedindo aqui ao deputado Alencar ao deputado Leonidio deputado Luizinho para somar conosco que nós conversemos com o presidente é um projeto que ele pode pegar e colocar na comissão de Constituição e Justiça para a próxima reunião se ele pedir para o presidente então tem projeto aqui que você vota com dois meses tem projeto que leva anos o que eu faço aqui o compromisso e tenho certeza que os outros deputados farão também é que a gente converse com o presidente para que ele seja sensível e a gente possa resolver principalmente essa questão da distribuição equânima equitativa que tem prejudicado demais os vistoriadores estamos aqui com os dados tem gente fazendo 200 vistorias tem gente fazendo duas então isso a gente precisa resolver o mais rápido possível então fica aqui o meu compromisso de público e tenho certeza que os outros deputados também para nos ajudar nos auxiliar é um projeto que está sendo construído inclusive ouvindo vocês através da Natália para corrigir e até ajudar o governo do estado não estamos aqui para fazer oposição por oposição eu sou um deputado de oposição mas muito respeitoso com o governo apesar das minhas divergências inclusive ideológicas desse governo que o estado ele é mínimo para o povo mas é máximo para beneficiar aqueles que são amigos do rei então vocês que estão sofrendo com o estado mínimo a gente está aqui para fazer com que esse estado seja máximo abraços e peço desculpas por ter que sair a palavra Wagner Pedroso deputado Leonidio sim pela ordem também tem que descer com a palavra deputado Alencarda Silveira Júnior também terá outra reunião eu acho que todo mundo que está aí está cheio de vistoria o pessoal está reclamando de barriga cheia não tenho dúvida disso tem alguém aí que tenha o vídeo aí para a gente fazer ao vivo e a cores você tem aqui sempre dono de vistoria eu estou achando que sua vistoria está cheia de mostra aí aqui é bom que a gente mostra que é igual o Faustão fala o vivo e a cores mostra aí como é que você está cheio de carro lá mostra para a câmera ali está lotada também lotada de pulga de sete tem nada tem aí mostra aí a gente pensou da câmera isso aqui é interessante eles ficam reclamando mas não tem assim não está tudo lotado de mosca é só de Belo Horizonte Lucas aqui ó mostra lá outra mostra na câmera lá como é que explica isso Belo Horizonte com tantos que foram prometidos que ia fazer mostra outro aí para nós vamos mostrando eu estou achando que vocês estão reclamando muito de barriga cheia está tudo lotado olha lá o vivo e a coisa também tenta mostrar aquela câmera que chega ali que agora nós mandamos até os cinegrafistas que foram embora não tinha onde já chega agora fica assim porque é mais estou falando isso aqui estou passando porque eu estava falando com o Lucas eu entendo o seguinte eu não eu Alencar e muita gente aqui nós não podemos reclamar o Lucas o Lucas tratou com essa casa comigo com o Luizinho ele cumpriu vamos só lembrar isso nós estamos abrindo vamos só lembrar vamos fazer um projeto de urgência vamos colocar nós colocamos tudo nessa cadeira mesmo nós fizemos o Lucas estava sentado ali está dificultando isso e aquilo então o que nós estamos pedindo agora o Leonidio Cleiton e todos os companheiros o Doquinha está chegando aqui o Doarte Bixi está chegando que está aí desde o início nós estamos pedindo agora que a gente saiba do trabalho sabe o que está sendo feito estamos pedindo agora o seguinte para agilizar para fazer nós estamos vendo denúncias e denúncias que chegam até essa casa de funcionário fantasma isso se resolve amanhã falava com a Natália lá no gabinete hoje a gente resolve isso amanhã se você quiser amanhã todo o carro o número tal está saindo com o vistoriador tal na vistoria tal lugar ah mas ele adoeceu ah mas ele adoeceu ele adoeceu mas tem uma pessoa responsável que vai fazer tem uma pessoa responsável que vai fazer então nós vamos acabar com o historiador fantasma que já pegou tem gente que está com 18 pontos com 18 funcionários mas só está pagando dois três o resto tudo é fácil chegar lá aqui ó é o jeitinho brasileiro Lucas e isso que a gente está fazendo o que ele colocou aqui se a gente ficar dependendo só de ah vai fazer a gente sabe que não vai dar conta por que que não contrata outro vocês estão com recursos estão ganhando a verba sua está olhando para colocar por que que não acaba definitivamente com esse negócio da vistoria da polícia o pessoal está precisando foi feito o pessoal sair de lá e trabalhar num órgão dentro da segurança pública e não está sendo feito por que que não é feito se eu falar bobagem você me corrija Natália por que que não é feito igual as clínicas você já viu alguém de clínica reclamar não é hoje uma aqui vai passando está todo mundo trabalhando e é isso que precisa precisa mudar são seis meses que está na experiência seis meses que a gente liga você sempre atende bem você sempre atende bem todos os deputados aqui falam e tentam resolver outra coisa que eu quero me comprometer aqui eu falei desde o início gente isso não é essa maravilha toda todo mundo que acompanhou lembra e está pipocando e está pipocando é empresa em cima de empresa em cima de empresa eu me comprometo com a Natália e os deputados aqui falava com o deputado Bechir está na hora da gente chegar no Ministério Público e falar o seguinte já tem que parar o que está aí vai atender Minas Gerais você quer fazer vai fazer numa cidade que não tem Luizinho então nós temos que sair daqui com o propósito seguinte nós vamos no Procurador-Geral juntamente com o Sindicato juntamente com a Associação juntamente com todo mundo falar aqui se continuar vai quebrar todo mundo e vai acontecer isso vamos pegar eu não acredito que tenha um CPF para duas porque é lei isso da cadeia se uma pessoa pegar e tentar burlar dessa forma mas eu acredito também que uma família pode colocar uma empresa dele 3, 5, 10 10 CPF e comprando as pequenas para ficar com o mercado grande então eu entendo que está na hora você falar o seguinte eu vou resolver e nós precisamos isso para você eu vou resolver igual você fez na primeira hora quando a gente chegou e falou nós estamos aprovando aqui e nós queremos igual nós sentamos com a Luísa lá no BDMG vai começar tal dia e tal dia começou porque se a Prodel não conseguir contrate outra é importante a vistoria móvel a vistoria para ir nas empresas é então e faça não adianta eu acho que o governo fica sangrando muito com isso você já imaginou o Zinho em quantos cacetes você deu no Zema por causa disso vocês estão deixando o governo não sou líder do governo não meu gente faço minha oposição moderada ao governo mas se eu sou secretário de governo se eu sou governador eu já tinha que chamar lá e falar Lucas eu não aguento mais o Luizinho falar de mim não não aguento mais o Alencar falar o Leonidio do Adbechir não aguento mais não ou se resolve ou nós vamos colocar outro porque Lucas não tem jeito mais de segurar a onda vocês estão deixando o trem sangrar e só fica sangrando na política e tem que acabar por isso que eu estou nisso aqui tem 10 mandatos tem 27 anos nessa casa tem 36 anos que eu estou nisso pode resolver vamos resolver não pode é difícil no serviço público é mas deixa o Luizinho preocupar com outra coisa manda o Luizinho trabalhar em outra coisa porque o Luizinho só fala de vistoria o Duarte de Adbechir cansa de ligar todo dia para o Gustavo Aladares e fala o professor Cleito cansa de pegar o Tadeu Tadeu nós temos que colocar isso para andar o presidente da Assembleia já não aguenta mais o Leonidio não aguenta então não aguenta mais então eu acho que você tem que ajudar a gente com o líder do governo ajudar a gente vamos deixar o pessoal aqui não vim para aqui falar aqui vamos com a com a vistoria lá cheia mais coloca o negócio para funcionar funciona como clínica ou eu estou falando bobagem se a clínica dá certo nessa rotatividade primeira, segunda, terceira semana na quarta entra tudo esse desenho aqui eu vou deixar com o seu você precisa põe na sua cabeça é um cara dinâmico trabalhador bacana atencioso cara que eu admiro para de coloca o governo para andar e fala se temos uma pessoa que trabalha com você eu não aguento mais naquela Assembleia não eu não aguento mais o Leonidio eu não aguento mais o Luizinho nós precisamos que você faça faça isso para a gente e vamos preocupar com outras coisas eu queria falar desse problema da vistoria mas faço das minhas palavras as palavras da Natália de todos que estão aqui porque todo mundo investiu e tem gente que não vai ter como pagar o aluguel desse mês porque como você viu aí só aqui tem quatro para todo mundo sem trabalhar quem trabalha com seriedade não está ficando ajuda a gente é o que eu queria colocar obrigado eu estou sendo chamado também ali para participar de uma reunião mas eu vou e vou voltar vou contar para vocês o que o Leonidio vai a oposição foi tudo mais o funcionalismo público vai ter um aumento de 4,63% a Assembleia de Minas juntou com todos os deputados convenceu o governador que 3% não dava 3% e nós conseguimos 1% a mais tem dois dias então eu fico todo mundo jogando para a plateia o Luizinho fica jogando para a plateia o governador tem que pagar 10% 10% ele não vai pagar nunca mas está tudo assinado já gente amanhã o funcionalismo vai ter 4,63% não é meu Chico que foi acertado o Leonidio Bolso está descendo agora e o Luizinho olha uma coisa vai parar vai continuar falando da pistoria vincular aqui e não vai lá porque vai ser gente não precisa jogar para a plateia não mas é até outra reunião vou levar cacete lá porque não estou lá e o Leonidio também tem que preocupar gente que o Leonidio o pessoal lá de Uberlândia falei certo hoje? isso Uberlândio e o Leonidio é candidato a prefeito pré-candidato pré-candidato a prefeito ele é um bom prefeito lá na cidade de Uberlândia eu tenho certeza que a Assembleia vai fazer falta aqui na casa mas vai ajudar muito a cidade de Uberlândia obrigado, Lencar gente mas eu antes de sair o Natalio eu queria que falasse uma coisa o Becher vai falar ainda mas nós fizemos uma reunião foi na quinta na sexta com a secretária Luísa Barreto por um vídeo videoconferência eu estava em um foi na terça uma semana foi na terça eu estava em Uberlândia e o Becher em Campo Belo e nós fizemos uma reunião por videoconferência onde nós sabemos o Lucas também estava na reunião desculpa desculpa e o Lucas inclusive que ele vai falar daqui a pouco ele nos deu a notícia de que tinha mais de 700 quase 800 municípios já estavam sendo atendidos não com ECVs lá mas próximo porque tem cidade realmente não vai comportar ECVs cidade vou dar um exemplo Dourado Quara tem 2 mil habitantes ou Grupe Ara estou falando lá no Triângulo mas tem outras também pequenininhas que não vão ter a Fama é Fama eu conheço não é no sul de Minas então tem 2 mil então mas nós deixamos claro para a secretária e o Lucas sabe que nós estamos preocupados estamos tentando abrir caminhos todos nós aqui o Luizinho o Bechir o Cleio todos que estamos nessa luta desde o início não é Lencar é de que nós queremos que ECVs estejam bem isso nós não vamos abrir mão nós já discutimos sobre a distribuição randômica das historias que até hoje eu não sei porque que isso não funciona porque a ideia que dá para nós Lucas eu sei do seu compromisso também resolver isso porque fica parecendo nós temos que ser aqui gente nós temos que ser pessoas equilibradas eu tenho que falar está faltando muito equilíbrio no mundo de hoje Lencar todo mundo sabe eu falei isso na primeira reunião que eu fui tratar de ECV na minha vida eu falei o assunto é financeiro para Luísa Barreto lá no BDMG você se lembra você e a Natália com ela que eu falei isso não é simplesmente colocar as historias não porque vai deixar de entrar o dinheiro para o governo e o governo vai ter que continuar pagando os policiais porque eles vão sair das historias e vão para as outras áreas eu falei desde o início que não era tão simples como se estava falando que era uma questão econômica de falta de recursos do governo do estado e foi o tempo provando que eu estava correto que a conversa toda era que ia o dinheiro passar para as historiadoras e o estado ia ter que continuar pagando os policiais que faziam a historia tem um ganho para o estado eu falei desde o início que seria que eles estariam trabalhando em outras funções os policiais na própria segurança do estado aí veio toda aquela briga aquela discussão que para a Assembleia no final ficou acertado que as ECVs ficariam com aquele valor de cento e pouco tirou um tanto que era para as TIs que era para a TI e virou esse assunto de hoje que nós temos que achar aqui uma solução gente porque chega a informação Lucas de que está sendo distribuído de forma randômica mas na verdade olha lá ela está falando não não eles estão lá na ponta olha lá eles estão na ponta como está sendo distribuído não está então não está funcionando de forma randômica o que está acontecendo porque teria que estar distribuído todos igual de forma igual agora tem o número de vistoriadores e box que é diferente é claro que quem tem cinco box vai receber mais do que quem tem dois agora como está o controle disso e na verdade eu a Luísa falou ah porque está tendo nós falamos que poderia estar tendo coisa errada então aí cria um outro problema o estado vai ter que pôr fiscal para tudo quanto é lá daí criou outra despesa para fiscalizar também ou seja não tem fim o assunto não tem fim porque agora nós vamos ter que pôr um fiscal para cada vistor e você vê quem vai dar conta disso aí vai outro gasto para o governo então nós temos que ver de que forma que o estado tem condição de fazer essa fiscalização online desses números de box que cada um tem realmente funcionando de forma efetiva e fazer a distribuição correta entre todos para que as empresas possam realmente ter uma vida saudável econômica ninguém vai trabalhar no prejuízo já trabalharam muito tempo eu conheço gente que está pagando aluguel faz mais de um ano é um ano e pouco que eu conheço alguns de um ano de fevereiro de 2023 outros de maio outros não sei quando você está falando um ano e meio é muito triste isso você confiar que vai entrar no negócio e aquilo todo negócio é claro que a gente entra para dar certo ou errado mas esse não tinha como dar furo porque era uma espécie de uma concessão não é uma concessão mas é um serviço público e que a pessoa podia fazer a conta do que poderia não é abrir um boteco ali e saber se vai dar certo se vai vender ou não vai isso é outro assunto agora esse assunto não sabia que você feita uma distribuição que você poderia gastar tanto e sobrar um tanto para o seu ganho que é normal de toda atividade econômica agora nós temos então que resolver a questão randômica da distribuição a questão das vistorias móveis serem liberadas e ainda surgiu outra questão que não é possível agora mas nós vamos continuar o trabalho junto com o governo porque esse valor que foi tirado que diminuiu foi tirado e ficou pequeno o valor a ser pago às empresas de historias então eu sou professor então eu procuro sintetizar os problemas são esses isso é que nós temos para resolver aqui então o resto é tudo firula é só conversa nós temos que resolver essas três coisas ou tem mais alguma que eu esqueci eu acho que é isso a cidadezinha é a cidadezinha tem que vir mesmo para grande porque como é que vai fazer rapidinho deputado com relação a a a cidades vizinhas o mais importante é a virada de chave é o detran parar de fazer vistoria lembrei lembrei o outro assunto é esse que eu esqueci que na reunião com a secretária nós falamos e com o Lucas o detran está fazendo ou não vistoria segundo nos informou o Lucas que está aqui é somente nas cidades que não tem então o Lucas é não então é mas ele tem uma resposta sobre isso falou que parece que é só quando a vistoriadora não é não faz a vistoria por algo irregular aí devolve mas não é isso que está acontecendo na prática não não vamos não vamos no equilíbrio não vamos deixa eu falar uma coisa para vocês não vamos no equilíbrio porque talvez a informação também não chega da forma correta ao próprio coordenador ao presidente coordenador então nós temos que sanar o problema não é ai mentira isso é outro assunto nós aqui não vamos viver de mentira a assembleia vai ter que desvendar então de toda maneira não existe essa mentira existe esse mal entendido vou entender assim ou seja as vistorias estão sendo feitas ainda pelo DETRAN até porque se não tivesse feitas eu acho que tinha mais vistorias para distribuir para todo mundo porque no início falou que tinha tantas milhares de vistorias cadê essas vistorias tem alguma coisa errada ou então tem alguém recebendo vistorias demais e outros sem uma não tem outro jeito então esses são os pontos a serem elucidados antes da minha saída eu queria deixar isso vou passar aqui professor Luizinho para me substituir e é é o professor Luizinho e eu estou chamando o Luizinho de professor é o Luizinho professor é o Cleiton deputado Luizinho desculpa aqui foi prefeito duas vezes é professor na vida pública mas eu vou passar para o Luizinho que vai nos que vai nos obrigado que vai nos vai continuar aqui presidindo e eu acho que nós temos elucidado antes de eu sair eu vou passar a palavra para o nosso convidado aqui cadê o microfone apesar que vai ter vem cá vem cá só um minuto vai ter abertura ainda para a audiência para vocês falarem acho melhor acabar aqui a explanação e aí você fala porque se não ah sobre a minha fala então espera aqui pode 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 também depois quem quiser fazer inscrição já ir fazendo com ele para falar vão ser oito falas liberadas olha lá os microfones pode falar ali boa tarde desculpa a forma intempestiva mas eu vi que o senhor estava saindo eu gostaria de fazer um complemento eu não tenho ECV eu sou um simples prestador de serviço nessa cadeia tão grande e que era para ser muito grande e tenho potencial para ser grande mas o que a gente vê aqui em todas as audiências fala de um lado vem um bate no governo vem o outro dá uma refrescada do governo mas não resolve a situação eu acho que a mesa que está aqui que faz parte dessa casa devia pensar assim qual que é o limite nosso da indignação eu estou falando indignação porque vocês estão tratando toda uma classe de pessoas que investiu suas economias está apostando sério no negócio o governo fala que quer modernizar os deputados aprovam o projeto mas o negócio não anda fala de prodenge estão falando é podrengi vamos ser sinceros é podrengi eu estou parafraseando uma outra pessoa Luísa Barreto agora vai estar preocupada com a eleição se Deus quiser não vai ser prefeita não tem jeito não tem competência então vocês que estão aqui por favor tem que pensar na família dessas pessoas nós estamos falando de 853 cidades vamos pensar nisso daí qual que é o limite nosso de indignação vamos ter uma outra audiência essa não vai ser a última vai ter mais uma segunda e aí já se passaram dois anos daqui a pouco três anos era isso daí que eu queria fazer fala o seu nome por favor meu nome é Valdecir Valdecir de Belo Horizonte Valdecir Moque eu moro em Lagoa Santa ah em Lagoa Santa eu acho gente você está correto eu fiquei mais do que indignado durante muito tempo com isso pensei que a coisa estava andando na verdade os deputados nós somos poder legislativo nós não estamos com a a faca na mão para cortar o queijo nós apenas podemos fazer esse trabalho aqui nós votamos a lei criar as ACVs tudo mais nós fizemos agora executar fazer funcionar é o executivo nós aqui não temos nós não temos como chamar o funcionário da sete fazer isso vai ser assim 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 isso não nós não temamos sobre isso até existe uma confusão muito grande nós somos muito cobrados em relação a isso não só de ACVs é de tudo essa ignorância que tem sobre a vida política e acaba que são nos cobrados coisas que não são devidas por exemplo como o Alencar disse eu agora sou pré-candidato a prefeito aí sim eu só posso ter ações a gente vê muita pessoa que é candidata a vereador fala eu aqui vou construir uma creche nesse bairro que vereador não pode fazer isso como deputado não pode pode até falar que vai emendar não vai mandar recurso para isso mas quem vai construir é o prefeito é o governador ou o presidente da república porque eles são executivos nós podemos direcionar recurso para aquilo aqui da ACVs não vou dar aula agora aqui de legislativo judiciário e nem executivo Luizinho deputado Luizinho mas eu vou só esclarecer o seguinte nós estamos com as dores de vocês porque elas são justas é muito prejuízo e eu conheço muitas pessoas viu Alencar deputado Alencar que você também conhece Luizinho conhece Bexir que já perderam muito dinheiro senhor Leonido Leonidio eu conheço o trabalho do senhor eu já morei em Uberlândia cinco anos então eu conheço o trabalho do senhor perfeitamente e desculpa eu não quero uma aula de legislativo não só que o legislativo ele faz leis e o executivo tem que cumprir essas leis e entre o legislativo e o executivo vocês tem ferramentas para fazer com que essas leis sejam respeitadas sejam executadas o que eu quero dizer é o seguinte sem demagogia não adianta vir aqui uma ala criticar o governo falar que o projeto foi ruim desde a concepção e depois vir uma outra dar uma afagada por exemplo Lucas com todo o respeito a sua pessoa mas eu acho que está na hora de resolver a situação não dá mais para o pessoal vir aqui o pessoal tem que viajar de fora parar os seus trabalhos a maioria aqui em termos de trabalho não está muito preocupada porque cadê as vistorias essa é infelizmente obrigado e desculpe se eu me alonguei muito obrigado pela intervenção é por isso que eu fiz aquela colocação sintetizando tudo os pontos são aqueles gente tem que resolver vou repetir a vistoria móvel o valor da TI que nós vamos resolver hoje que tem que ser discutido com o futuro secretário planejamento e outros a vistoria móvel eu queria só fazer uma sugestão e não te atrapalhar muito é muito rápido gente com relação a questão dos dos vistoriadores deputados e da distribuição equitativa que eu até mais cedo já havia conversado com vários deputados com vários empresários também existe uma saída que nós já sugerimos inclusive por e-mail e por por WhatsApp também que é a distribuição por CPF várias pessoas deputado estão colocando estão colocando sobrinho que está fazendo faculdade pai mãe e tal não sei o que para entrar na fila mais de uma vez para ter uma distribuição como se vistoriadores fossem como se vistoriadores fossem isso é um absurdo existe inteligência artificial nós já conversamos sobre isso inclusive com o senhor e com o deputado Duarte Bechir conversei também mais cedo com o deputado com o Luizinho também com o deputado Alencar e vários outros deputados existe a inteligência artificial que reconhece a facial e a biometria do 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 historiador então se o Agenda Minas fosse colocado como nas clínicas mais uma vez falando que o modelo das clínicas é muito importante ser seguido porque ele já é um sucesso desde 1998 na guia de reconhimento você vai ser encaminhado para a empresa do tal no CNPJ tal e quem vai fazer a sua vistoria é o fulano de tal do CPF tal e esse reconhecimento ser feito na hora porque se o cara não estiver lá essa vistoria tem que ser feita por alguém tem que ter uma justificativa isso é uma forma de fiscalização então fica aqui a minha sugestão e eu espero que todo mundo que esteja sofrendo com essa questão de funcionário fantasma que está sendo lesado leve isso para frente e cobre para que isso seja feito obrigado deputado então então acho que já já veio aí uma sugestão então ao me retirar vou pedir para o Lucas levar lá para a SETE com toda a sua equipe de estudar que solução que nós vamos dar depois com o futuro secretário de planejamento que vai ser nomeado por esses dias sobre a questão do valor que nós deixamos isso também na nossa fala com a Luísa apesar de que ela não falou em nada em relação a isso porque ela além de estar saindo ela entende que as finanças do Estado estão muito comprometidas mas nós vamos lutar para achar uma solução para isso então eu passo a presidência para o Luizinho lembrando que o próximo a falar aqui estava o Wagner Pedroso que é o presidente do Conselho Nacional de Vistoria Vescular Muito obrigado a todos contem comigo Com a palavra o senhor Wagner Boa tarde a todos deputado Luizinho agradeço a oportunidade deputado Duarte deputado Leonidio que está saindo Lucas Vilas Boas diretor do CET e a nossa aguerrida Natália eu sou do Conselho Nacional de Vistoria Veicular essa é a quarta audiência pública que eu participo ou seja desde que era primeiro credenciamento das ECVs há cinco anos atrás a gente veio aqui estamos lutando juntos sempre tentando dar subsídios para o Sindev nessa luta conjunta e eu vim aqui sinceramente com espírito mais de dar boas agradecer e fazer um paralelo com o que está acontecendo nos outros estados mas me deparei com uma situação muito crítica aqui e eu senti a dor de várias pessoas que estão aqui então até mudou completamente as poucas palavras que eu vim passar aqui para vocês mas eu não posso me furtar de dizer que como eu rodo o Brasil inteiro acompanhando os processos de vistoria nos 24 DETRANS onde foram credenciadas empresas de vistoria nós tínhamos Minas Gerais como um exemplo no processo de credenciamento porque não tem nenhum outro estado que você protocola o pedido de credenciamento você vê no portal também não tem nenhum outro estado que está cumprindo a lei de licitações e você consegue ver o número de ECVs que tem credenciada que já tem o preço público e tem critérios objetivos de fixação de demanda ou seja Minas Gerais o decreto em si a portaria ela foi muito bem planejada ao meu ver em comparativo com outros estados só que a aplicação prática está saindo um pouquinho fora daquelas expectativas que foram geradas a todos não é verdade e o que mais o que eu preciso dizer o principal dor que eu tenho visto aqui é a questão o equilíbrio econômico financeiro afinal de contas existem bairros onde tem credenciadas 40 empresas de vistorias isso não faz sentido isso vai causar a quebra de quase todas que estão nesse bairro e a outra briga também aqui é essa questão da regionalização e municipalização a própria resolução 941 do Quantran não prevê nada de regionalização só prevê municipalização então quem pede o credenciamento pede para trabalhar em determinado município não em determinada região então talvez essa tenha sido uma falha da legislação aqui do estado que precisa ser corrigida não faz sentido o que está acontecendo especialmente aqui em BH outras questões que também já foram expostas aqui para a Natália a questão de vistoria móvel é algo que não dá para compreender porque ainda não está funcionando a vistoria móvel afinal de contas já funciona a vistoria móvel e quase todos os detrans que tem ECVs então os sistemas das empresas de TI aí credenciadas já trabalham com vistoria móvel há anos e anos e anos posso dizer há mais de 10 anos então não faz sentido a vistoria móvel não estar em funcionamento e a terceira e última fala aqui até porque eu tenho certeza que vocês querem ouvir o Lucas e não a mim é uma é uma sugestão e uma crítica também o Lucas de forma muito respeitosa também eu vejo como o A7 tem se desdobrado para fazer melhorias um processo o primeiro o primeiro lado de vistoria foi feito em outubro se não me engano não é isso? do ano passado outubro ou seja é muito pouco tempo para ter 15 de dezembro piloto 28 de outubro primeiro lado mas tudo bem foram assim seis meses de implantação que as empresas estão funcionando que são credenciadas mês a mês e mais empresas e mais e meses então vários problemas sistêmicos tem acontecido e é normal que isso ocorra todos os estados que viraram a chave Detran deixar de fazer para as ECVs começarem a fazer tem um choque tem problemas tem que se administrar tem que ter paciência e tem que simplesmente e o principal comunicação entre o gestor quem credencia e o credenciado e aí eu acho que faltou ou está faltando alguma coisa da SET por quê? eu posso dizer que eu já encaminhei pelo CNVV dois ofícios nós não tivemos respostas todas as vezes que a gente se encontra e todas as vezes que o Lucas ele é questionado nas audiências públicas eu vejo que ele está com o coração aberto peito aberto tentando resolver mas a comunicação ela precisa ser mais assertiva se o CNVV mandou o ofício por que até agora nós não temos as respostas aos ofícios do CNVV? se a Assembleia Legislativa mandou o ofício para vocês também por que não esclareceu as perguntas feitas? porque quando não se esclarece dá a impressão que tem algo errado eu tenho certeza que não tem algo errado então talvez esteja melhorando precisa melhorar a comunicação do DETRAN para com os entes credenciados por exemplo temos problemas pontuais imagina eu vou fazer aqui o Loucubral uma situação hipotética a vistoria móvel está para ser entregue vai começar a funcionar amanhã legal provavelmente você deve ter um feedback uma linha de implantação da própria Brodenge provavelmente e essa linha essa informação poderia ser passada para as associações para as ECVs oficialmente para que as pessoas saibam o que o DETRAN está fazendo que está prestes a implantar ou não porque assim não há essa enxurrada de questionamentos que poderiam ser resolvidos de forma mais simples respondendo os ofícios são essas três considerações agradeço a oportunidade e desejo uma boa tarde a todos muito obrigado Wagner queria passar para o colega Bechir aliás que está nessa luta desde o começo e quero fazer referência a você e a Leonid porque a preocupação sua de fazer essas audiências é fundamental fazer fundamental viu você que ajuda você que trabalha por essas audiências não é fácil ter deputados como esses aqui que ouve e faz audiência rapidamente às vezes numa semana já chama audiência então vocês tem aqui parceiros nessa luta bom eu vou cumprimentar muito rapidamente os membros da mesa e aqueles e aquelas que estão aqui hoje e como já são 17 horas tem gente que veio de longe eu queria mais ouvir vocês do que falar agora porque as reclamações as pontuações os senhores e senhoras estão me trazendo então eu só vou saudar a todos agradecer a presença do Lucas que a gente possa sair dessa reunião com expectativa de realizar o que é preciso realizar de fazer o que é preciso fazer que a gente tire dúvidas porque realmente o clima não está bom muitas pessoas sofrendo e todo dia eu recebo o whatsapp acho justo mandar o whatsapp eu respondo quem eu possa responder a situação não está só pior porque ainda continuam vivos mas financeiramente muita gente já morreu e também já perderam a vida então eu abro a mão para ouvir o Lucas primeiro eu acho que até ouvir o pessoal aqui depois ele responde tudo aquilo que for colocado fica por último aí no final eu faço uma pontuação é melhor vamos ouvir os senhores gente eu também quero nós combinamos aqui de falar todo mundo viu Lucas nós combinamos de falar todo mundo e para depois você responder eu também gostaria de rapidamente só cumprimentar todas e todos que estão aqui só queria rapidamente dividir Lucas as minhas considerações em três partes para ser bem pragmático aqui e simplificado como falou o Leonid primeiro Lucas é a questão conceitual esses empregos são os melhores empregos que a gente poderia ter em Minas Gerais um emprego que você não tem disputa um quer passar em cima do outro você tem sua demanda garantida ninguém vai ficar ricos com ECVs desde o primeiro dia que eu vi esse tipo de emprego Lucas ninguém vai ficar milionário com ECVs um CNPJ uma empresa a pessoa vai sobreviver vai viver feliz vai viver trabalhar pacificamente é um bom negócio isso é o conceito do trabalho segundo será o melhor modelo se implantar o melhor modelo do Brasil randomizado com fotografia com filmes tudo adaptado o pessoal foi lá e investiu são centenas e centenas de milhões de investimentos terceiro só com relação ao conceito também é dizer que quando é para gerar emprego o governo investe em outras áreas mas não investe onde precisa quero dar um exemplo da Heineck lá em Passos na minha região que o Becher conhece muito bem quando foi para Heineck para lá foi uma briga com as prefeituras todo mundo queria Heineck deram lá 20 milhões o terreno o imposto não sei o que mais vai gerar 200 empregos vocês vão gerar 5 mil empregos já geram 5 mil empregos hoje pelo que eu vi aqui são 5 mil pelo número de vistoriadores mas que sejam só 5 mil é muito emprego um governo que quer gerar emprego tem que preocupar com isso até o estado que a gente quer isso é conceitual outro ponto então essa questão do conceito de estado que a gente quer para nós mineiros e mineiras que tem o emprego o bom emprego e que valorize o bom emprego é a oportunidade que o Zema teve que nós ajudamos aqui nessa assembleia e vocês ajudaram a gerar emprego não enxerga milpe não enxerga as coisas aí com todo o respeito ao seu chefe maior Lucas você não tem culpa nenhuma mas é uma pessoa que só pensa num estado escravocrata que acha que lá tem que ir para o norte de Minas para ganhar salário mínimo acha que as pessoas sobrevivem com salário mínimo então conceito segundo eu já nessa discussão eu já propus aqui ao Lucas na outra audiência pública que a gente crie um grupo de trabalho para encaminhar essas propostas não sei se você respondeu até sugerir possível viu Alencar pudesse ter um grupo de trabalho técnico assembleia o governo prodenje que a gente reunisse esse grupo reunisse para encaminhar parar de amassar barro como o Alencar falou na minha região a gente fala fica amassando barro não sai daquilo então para a gente é o grupo de trabalho então primeiro ponto conceitual depois encaminhamento o prático da gente sair daqui e o terceiro ponto é criar formas de melhorar o rendimento das ECVs era 130 foram lá tiraram 20 reais na última hora desnecessário isso está fazendo diferença para os donos de ECVs o acordo que a gente tinha não estava escrito Alencar mas por que foram tirar 20 reais das ECVs que você não considera esse bom emprego que isso é o investimento do governo em bom emprego quer investir investe nos mineiros nas mineiras aí com todo respeito não tem dinheiro o Leonid falou não tem dinheiro mas aí tem o que falar deram 1 bilhão e 200 milhões de isenção para localiza o grande deu podia ter aumentado um pouquinho eu propus isso é 247 se tivesse Lucas passado para 260 na época 20 reais por cada vistoria a mais ninguém ia fazer diferente ninguém ia fazer questão ninguém ia fazer questão o cidadão que paga 200 é 247 Natália é 240 250 aumentou né acho que aumentou 4, 5 Elisa se tivesse aumentado 20 reais para o cidadão igual nós criamos aqui alguém ia reclamar de aumentar 20 reais o cara paga 250 vai pagar 270 nem ia saber aí você sabe o que o Zema falou não não posso aumentar 1 real de imposto mas mandou para a assembleia aqui para aumentar imposto sobre ração de animais sobre refrigerante sobre cigarro sobre bebida aumentou quer dizer para para alguns setores pode para o setor que está gerando emprego não pode então essas questões é lógico que sangra o governo então acho que nós devemos ter opções três conceito um um grupo de trabalho para resolver essas questões da implantação que eu não vou ficar repetindo aqui que já foi falado e o terceiro a gente ter também uma comissão para achar melhorias para as recebidas nós podemos ainda pensar em alterar a vistoria é pouca coisa podemos colocar uma taxa por exemplo para a vistoria que volta como que chama quando dá retorno por exemplo se o cara foi lá tem problema aí você faz volta você paga fica de graça pela ordem presidente deputado eu acho assim o mais importante na realidade é virar a chave não não eu estou só rapidinho eu fiz três pontos eu só queria te falar esse virar a chave eu coloquei no meu segundo ponto sim mas eu estou falando nós podemos ter mais serviços deputado Luizinho eu estou eu estou propondo isso nós podemos ter mais serviços no sentido de análise de emissão de gás isso isso no sentido de vistorias para motofretes e mototáxis que tudo isso tem regulamentação só que primeiro nós precisamos funcionar eu sei Natália eu estou sou pragmático sendo prático estou propondo primeiro eu fiz uma consideração conceitual porque que isso é importante depois eu estou dizendo vamos formar um grupo de trabalho para fazer implantar o sistema e paralelamente junto com isso vamos criar uma comissão para achar fontes de custeio para as ECVs para melhorar aí a questão do carbono a questão do retorno a questão a questão do aumento da taxa ninguém aqui na assembleia vai ser contra se nós aumentarmos por exemplo 20 reais cidadão nenhum vai achar ruim ninguém se nós tivéssemos feito isso durante a lei nós teríamos então se nós eu estou falando três pontos primeiro expliquei o conceito segundo criar um grupo de trabalho para virar a chave implantar aí eu não estou abrindo discussão sobre isso aqui que todo mundo já falou e o terceiro criar uma comissão Lucas para a gente achar fontes de custeio pode ser o retorno pode ser o gás pode ser aumentar um pouquinho a taxa então essas questões ajudam as vistorias são excelentes empregos que nós precisamos fazer investimento e aí o Leonid meu amigo companheiro isso não é gasto Leonid é questão de financeira mas isso é investimento no bom emprego isso é investimento no trabalho isso é investimento para gerar renda e aí Lucas cada real que essas ECVs recebem no outro dia vira comércio no outro dia Lucas vai para no mesmo dia nem no outro dia recebe já vai para a mercearia já vai para a loja já paga a luz já paga a conta de água então do dinheiro que está ficando nas ECVs então 2 milhões e meio de vistorias a 100 reais 2 já 2 bilhões de reais 2 bi por ano em média aqui os números 2 bi se pegarmos 2 milhões e meio de ECVs a 100 reais 120 reais 100 reais só das ECVs o governo morde desses 2 bilhões Lucas 60% é a taxa de tributo no Brasil e esse imposto ele paga porque vocês vão para o consumo então o dinheiro não fica na mão da ECV ele volta para o governo então isso é investimento você põe 2 bi nas mãos das ECVs só que o governo vai lá e morde 60% depois porque a hora que você compra uma Coca-Cola 60% é imposto a hora que você põe gasolina 60% é imposto a hora que você fuma um cigarro toma uma cerveja 60% é imposto então o governo tem que ter essa visão capitalista e esse governo que está aí com uma base emprestada porque o líder é emprestado o chefe de governo é emprestado porque o Zema não tem base política o Gustavo é uma pessoa emprestada para ele o João Magalhães é uma pessoa emprestada para ele porque não tem base se deixasse esse governo estava acéfalo porque se deixasse só por conta do Zema então a Assembleia ainda vai lá tentar não deixar o negócio se perder esse governo essa cabeça desse governador é escravocrata nem capitalista é eu sou socialista eu sou do Partido dos Trabalhadores eu penso uma outra sociedade mas hoje se esse governo fosse pelo menos capitalista saber que isso é princípio da economia que se investir no trabalhador na pequena empresa isso vai para o mercado no outro dia vai para o mercado no outro dia isso volta para o governo e ele se beneficia o governo municipal se beneficia o estado se beneficia o nenhum se beneficia então eu lamento que a gente viu Lucas que quantas vezes você está aqui mas vou lhe dizer uma coisa triste para você se precisar de vir mil vezes aqui mil vezes nós estaremos aqui se precisar de convocar mil vezes mil vezes você vai ser convocado enquanto não resolver nós não vamos desistir pode ficar aqui um ano dois anos enquanto eu estiver aqui o Bechir estiver aqui o Lencar estiver aqui o Leonil estiver aqui nós estaremos lutando não tem outro caminho a não ser a luta nós não temos outro caminho a não ser lutar tudo que puder fazer nós estamos fazendo vamos lutar vamos lutar vamos pressionar quanto mais lutarmos mais rápido resolve tá bom gente ter união se eu pegar um palito de fósforo eu quebro se eu pegar dez palitos já fica mais difícil se eu pegar mil e trezentos palitinhos fracos e juntar já é quase impossível quebrar então unimos nós levantamos para poder enfrentar essa luta que não é fácil mas nós vamos vencer vai não vai não quase perdeu o negócio do salário hoje por um voto quase que dois votos quase não é bem assim não não tem essa força toda não ele que fica esperto nem hoje na votação do salário dos servidores nem a inflação está pagando não pagou um real dos juros da dívida com a União fica falando que pôs a casa em dia sendo que deixou de pagar 36 bilhões de reais para o governo federal de juros da dívida juros serviços da dívida tirou a dívida de 120 passou para 170 bi e está falando que pôs o estado em ordem se tivesse pago os juros não estava não tinha nem cafezinho aqui no estado para tomar para os servidores então não tem competência como disse aqui o nosso colega professor Cleito gente vamos ouvir as pessoas que estão aqui eu acho que esse é um dos principais objetivos mas o Leandro Alves Leandro Alves Lucas vai matar o Luizinho de raiva hoje que ele vai chegar e falar que vai resolver tudo e não vai acabar o discurso do Luizinho eu não vou ter como mais fazer discurso vou ter que arrumar outra bandeira ela acabou esse negócio o Lucas vai resolver ou resolve ou resolve mas vamos ouvir as pessoas que estão aqui o Lucas é de Caeté proprietário de ECV três minutos para cada um fazer uso da palavra o que? o que? deixa ele falar não gente só temos que ter porque todo mundo tem que falar a gente fala três minutos tem problema gente nós só precisamos regrar um pouquinho porque se um resolver falar duas horas aqui como que faz? é três minutos mas é claro se não concluir o pensamento tem intolerância a palavra é toda sua eu cumprimento o presidente da mesa e a todo o plenário eu gostaria de falar o seguinte a gente tem visto e tenho contato com muitos proprietários de de ECVs a reclamação é uníssona no seguinte sentido onde tem Siretran eu estou falando de regiões de cidades pequenas as pessoas elas não conseguem fazer vistoria nas suas empresas porque a Siretran continua fazendo essa vistoria eu vou te dar um exemplo exclusivo da cidade de Caeté lá nós temos a polícia civil e temos um funcionário ad-hoc que é da prefeitura e essas duas pessoas permanecem ali todos os dias e além de fazer as vistorias na cidade elas também deslocam para outras cidades que pertencem a Caeté que são Taquaraçu e Nova União e lá continuam fazendo vistorias todas as segundas e todas as sextas é aberto todo mundo sabe não estou falando nada aqui que é escondido também não estou criticando quem trabalha como ad-hoc é o serviço dele estou criticando quem não fiscaliza porque eu acho assim se eu tenho uma empresa e cumprir todos os critérios que tinham eu acho também que o Estado deveria fiscalizar bom a segunda demanda e eu vou ser breve é sobre o credenciamento de vistoriadores está emperrado eu tenho conversado também com vários proprietários de ACV e tenho notado a mesma questão no meu caso por exemplo a gente tem na cidade algumas empresas que precisam aumentar o número de box a gente nem consegue aumentar o número de box e nem consegue também vincular novos vistoriadores o problema disso tudo é que a gente contrata com carteira assinada esses vistoriadores e a gente vai pagando vai pagando vai pagando por meses porque é feito isso antes da gente conseguir vincular esse vistoriador e isso aí precisa ser corrigido precisa ser mais sério por parte do Estado muito obrigado o Neylor você é diretor do Grupo Intervisão vamos lá boa noite a todos primeiramente quero parambizar vocês estarem aqui dando atenção para nós ouvindo a voz de todos nós eu não estou aqui como diretor do Grupo Intervisão e sim para falar pelas vozes de mais de 170 pessoas que investiram sonhos que investiram dinheiro que foi mandado embora de uma empresa pegou uma rescisãozinha falou agora vou empreender vou tocar meu próprio negócio e o governo sequer cumpre o que ele prometeu independente de partido político independente de qualquer coisa um homem que não cumpre o que está no papel você pode confiar no que ele fala então eu quero só falar para vocês pessoal aqui como o Luizinho falou com muita propriedade as recebês geram 5 mil empregos mais do que 5 mil empregos ela gera mais de 20 mil votos que em cada casa tem 4 votos então lembre-se na hora de votar nós estamos chegando na eleição um governo que não cumpre que está quebrando todo mundo que não está nem aí para ninguém não está nem aí para nenhum empresário com pai de família se a criança vai passar fome se o pai de família vai perder sua casa se vai perder seu carro se vai perder seu sonho é assim que funciona é assim que nós vamos ser tratados e até quando vamos aceitar ser tratados dessa forma então nós estamos aqui apenas veja bem Lucas nós estamos aqui apenas para cobrar o que foi prometido só isso se tivesse sido cumprido o que foi prometido todos aqui inclusive você estaria em outras coisas fazendo outras coisas fazendo as outras funções e no entanto nós temos que gastar dinheiro gastar tempo para cobrar o mínimo que é o que está na lei é somente isto que nós queremos nada mais do que isso e tem empresas que já quebraram e se não quebraram nos próximos dois meses irão quebrar graças a incompetência que não está sendo cumprido que está no papel é somente isso que eu tenho que falar obrigado 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 Neyler o Leonardo Amorim é proprietário também da Alfa proprietário da Alfa Belo Horizonte boa noite a todos agradeço o presidente prometo que eu vou até anotei aqui para mim não alongar na minha fala eu vou tentar ser o mais breve e direto possível e eu espero mesmo na resposta e solução imediata por parte da SETE representada pelo Lucas vou falar rapidamente na portaria 1290 publicada em outubro de 2023 no seu artigo primeiro no terceiro parágrafo que trata sobre distribuição de vistorias veiculares ele fala que a designação da ECV para a realização das vistorias de identificação veicular que se refere ao parágrafo anterior será realizada de uma sistemática distribuição equitativa racional isonômica e randômica de demanda de serviço entre os credenciados no quarto parágrafo fala que essa distribuição equitativa de demanda de serviço de vistorias de educação veicular entre os credenciados será considerada a capacidade instalada de ECV calculada pela multiplicação de quantidade de box que antes era box ativos e agora está falando de vistoriadores pois bem então não vou aprofundar muito e vou falar desses termos que eu citei lá em cima que deve estar difícil para o próprio SET entender o significado e eu vou falar equitativo é justo equivalente e parcial e igual racional que procede da razão isonômica igualdade sem interferência e randômica aleatória então vamos lá de acordo com o último relatório da SET divulgado pela SET de abril a região então 1 que hoje teve uma mudança mas região 1 que é composta pela Pampulha região da Pampulha Norte Noroeste Nordeste e Venda Nova possui 62 empresas dessas 62 tem 393 box ativos ou vistoriadores foram distribuídos para essa região um total de 10 mil vistorias a média de box nessa região por cada vistoriador é de 26 agora vamos para a região 2 região 2 centro-sul e leste possui 16 empresas com 117 box ativos foram distribuídos para essa região 5.997 carros média por box 111 carros por box região 2 região 1 26 vamos lá região 3 região 3 Barreiro e Oeste possui 8 empresas esse eu noto errado mas eu vou colocar do 2 vamos lá o do 3 o que eu queria salientar a parte de box pesado porque no centro-sul não tem e no na região 1 tem 19 que dá uma média de box do total que tem de 19 vistorias por box pesados certo na região 3 Lucas uma uma CNPJ fez 404 vistorias de veículos pesados isso é equitativo para vocês é racional isso não é possível e eu vou finalizando já tem uma empresa CNPJ final 4 final 40 que teve sua instalação na região 2 ele teve início as atividades no dia 15 de abril agora dia 15 de abril ela teve 12 dias úteis no mês de abril trabalhando e ela fez 336 vistorias em 12 dias úteis ela fez mais 6 box ativos eu vou falar no final ela fez mais vistorias comparada a uma empresa da região 1 que trabalhou o mês inteiro e fez 174 vistorias pessoal a gente está falando que essa empresa ela em 7 dias trabalhando que abriu em dia 15 de abril que 7 dias trabalhando ela faz mais vistorias do que uma empresa que está o mês inteiro os 20 dias úteis trabalhando eu te pergunto vou voltar aqui no que estava falando aonde isso todos esses dados que eu te passei que está no relatório de abril aonde isso é equitativo racional e isonômico é isso muito obrigado muito obrigado Leonardo Tiago Tiago Santana boa tarde a todos colaborando com tudo que já foi dito aqui sobre quantidade de vistorias credenciamento de novos funcionários eu tenho um funcionário mesmo disse que ele está há 67 dias aguardando um ok já falei com a minha com a minha empresa que eu sou credenciado tech sou franqueado tech a gente pede em contagem a gente pede a gente liga a gente manda e-mail ninguém nos responde mas pior do que isso tudo não é nem tudo isso que está acontecendo eu tenho aqui uma lista de um relatório feito por mim sobre a agenda minas hoje eu tenho aqui um relatório feito por mim e passar para os senhores de 42 vistorias que foram direcionadas a minha empresa dessas 42 vistorias 11 ainda não compareceram mas o pior do que isso 31 foram feitas pela SET pela Seretran de contagem aí eu pergunto os senhores aluguel funcionário imposto taxa de TI taxa de franquia quem que vai me ressarcir esse valor seu Lucas porque eu trabalho dentro da lei se você for na minha empresa agora eu estou na implementação do ISO eu estou nesse projeto desde setembro de 2022 pagando aluguel meu aluguel senhores é 15 mil reais por mês tá lá eu atendo carretas de 30 a 40 metros e despachantes e aí eu vou tocar num vespeiro que Deus me livreguarde e me proteja me ligam no telefone da empresa pedindo liberação para mandar para a Seretran eu tenho vídeos aqui de carretas gigantescas entrando no meu pátio eu não libero sabe o que acontece eles vão bater lá na porta da Seretran e a Seretran de contagem está atendendo quem que são esses que estão atendendo qual que é o sistema que bloqueia deles não não abrirem isso porque o problema não é nem tudo isso que está acontecendo que é ajuste o problema que a gente está sendo roubado pelo governo porque se eu tirar um real é imposto que eu deveria pagar eu estou roubando agora e quando o governo passa a perna na minha vistoria eu tenho oito funcionários meu plano era ter onze, doze eu não consigo pôr um plano de saúde para o meu funcionário porque a conta não fecha esse mês que passou agora eu fechei em doze mil no vermelho meu aluguel eu devo ter uns cinco atrasado sei nem como é que o dono não pediu aí eu pego um simples relatório desse e eu falo assim porra cara eu estou lá desculpa o palavreado eu estou lá trabalhando eu abro as oito eu fecho as dezoito sexta-feira eu faço rodízio com meus funcionários para dar folga você sabe por que? não tem nada para fazer aí eu chego manda para a Siretran aí eu estou lá na minha recepção eu estou vendo despachante abrindo loja a torta e direito eu estou vendo um tanto de irregularidade para quem que eu vou reclamar senhor Lucas? eu vou lá na polícia civil fazer um boletim de ocorrência contra eles eu vou no ministério público eu vou direto na Sete porque os e-mails não são respondidos se não responde o e-mail da Natália que a presidente do sindicato fala por nós vai responder o e-mail meu? um simples ninguém aqui no meio de todo mundo? eu queria que o senhor desse essa resposta principalmente para mim onde foram parar essas historias? quem que é o responsável econômico por isso? porque isso aqui é uma coisa que eu vi a carreta foi na porta da minha CV ele não quis entrar eu segui a carreta ele entrou na Siretran fez e eu consegui um documento provando que ele fez a vistoria lá quem que é o responsável por isso? eu quero saber para quem que eu vou gritar para quem que eu vou clamar? porque eu eu mandei meu credenciamento em setembro de 2023 vocês me liberaram para trabalhar em 15 de fevereiro de 2024 é isso que eu quero saber para quem eu vou clamar? porque o senhor não responde o meu e-mail e eu estou falando diretamente para você porque eu te mandei e-mails eu te mandei mensagens de WhatsApp eu tenho um vídeo aqui no meu telefone que encaminharam o telefone do senhor que eu falei assim senhor Lucas eu estou aqui as moscas pelo amor de Deus me ajudam e ninguém me ajudou todo mundo que está aqui tem um propósito na vida eu tenho um filho de 5 anos e eu vendi um apartamento há 10 dias para pôr dinheiro nessa empresa porque o meu compromisso o meu sonho de manter um negócio ele é maior eu acreditei hoje para mim fechar minhas portas eu tenho que vender esse apartamento que foi vendido para pagar só o que eu devo de aluguel só o que eu devo de aluguel porque além não ter isonomia não ter coatividade não ter inclusão de novos vistoriadores ter fantasmas até mandar parar e isso aqui todo mundo que está aqui que é don de ACV sabe todo mundo sabe isso não é novidade para ninguém não vincula a vistoria no CPF do cara se ele está ali ele faz e acabou coloca o trem para andar direito você sabe por quê? porque quando você tira a esperança e tudo que você tem de um homem você acha o pior que é dele e eu estou te falando aqui porque o Ale ali da Tec ele me conhece desde o início dessa jornada ele sabe o tanto que eu lutei o tanto que eu investi eu pintei meu galpão Lucas porque eu não tinha mais dinheiro para fazer as coisas entendeu? eu já não tinha dinheiro o trem começou a andar capengar capengando e vai um pouco e não vai e sai e vem para cá e vem assembleia a gente quer é trabalhar a gente aceitou uma diminuição do valor injustamente porque a gente estava tudo cachorro morto e vocês estavam chutando a gente porque se a gente batesse o pé e não aceitasse vocês não liberariam o projeto agora eu vou falar com uma coisa todos nós aqui se pararmos amanhã vocês vão arrumar um problema no estado que vocês não tem noção porque antes a gente não tinha força porque a gente era sozinho hoje somos mil e trezentos se a gente cruzar os braços e falar não faremos nada vocês não nos obrigam a fazer porque ninguém vai entrar no meu galpão e vai fazer historinha no meu lugar não ah o coleguinha do lado não vai fazer problema é dele eu vou me manter firme na minha posição eu estou aqui te pedindo uma solução para todo mundo para você olhar e falar assim gente essas pessoas colocaram a vida é só isso que a gente colocou a vida a vida do seu filho deve ser a coisa mais importante para você Lucas a vida do meu filho é a coisa mais importante para mim e hoje eu olho para o meu filho e eu falo assim Deus será que eu fiz a escolha certa eu podia estar no meu outro comércio tranquilo sossegado trabalhando não veio o projeto vou acreditar e acreditei no pior acreditei no Zema ah que o Zema é empreendedor que vai fazer o trem andar foi lá tirou o dinheiro que a gente tinha para receber colocou a TI nas nossas costas ah é 12 reais e pouco põe 12 reais vezes mil é o aluguel do meu galpão para quem que eu clamo quando que vai vai ter uma ouvidoria de nós empresários ligar e falar assim oh aquela vistoria ABC ali é de despachante porque o despachante quer resolver a vida dele está está nem aí para a gente ele quer do CEP perto dele ele não quer fazer o serviço longe entendeu ele quer resolver a vida dele você hoje você pede o despachante uma carteirinha os caras querem bater em você eu não atendo não eu sou petulante eu não atendo se não tiver carteirinha não passo você sabe por quê? porque o maior medo que eu tenho hoje é alguém lá me fiscalizar e falar senhor Tiago você está impedido porque você está trabalhando errado Tiago senhor deputado Luizinho então Lucas é isso o meu problema hoje é isso aqui eu vou deixar uma cópia com o senhor está com o meu CNPJ espero mesmo que você consiga resolver isso e me diga onde foram feitas essas historias para a gente começar a investigar para a gente começar a ver onde é que está a ponta solta porque é isso que a gente precisa eliminar as pontas soltas a polícia tem que prender bandido beleza? o despachante tem que arrumar documentação de carro e as ECVs tem que vistoriar os carros da melhor forma possível porque daqui 2, 3, 10 anos vai ser a melhor frota de carros do país e não as canguiças que a gente vê andando muito obrigado viu Thiago parabéns pela sua fala Ricardo Reis Ricardo ele foi embora Dora Machado desculpa Ricardo pois não a palavra é toda sua obrigado boa tarde a todos boa tarde Lucas é triste a gente está vivendo isso aí é complicado mas vou ser bem objetivo aqui para não ficar sendo repetitivo Lucas há mais ou menos dois anos quando eu vi o projeto todo empolguei falei nossa vou acertar boa e por seu governo por seu Zema igual nosso amigo acabou de dizer falei nossa o cara é sério assim sensado li tudo comprei a ideia e na época era acho que R$ 131 R$ 132 a nossa taxa que a gente receberia por vistoria fizemos mais ou menos as contas o negócio lá vai ser legal hoje com as duas correções dos dois anos que correram a gente estaria na taxa de entre R$ 140 a R$ 150 hoje a gente recebe tirando as TI's que colocaram nas nossas costas cerca de R$ 102 R$ 100 R$ 102 mais ou menos então assim é uma diferença hoje gigantesca hoje eu acho que a maioria aqui é igual não é muito diferente não estou pedindo dinheiro para pagar salário de funcionário e hoje a gente tem que ainda pagar a TI porque se não pagar em uma semana vai lá e cancela o nosso trabalho então eu queria só aqui refletir-se um pouquinho a situação que a gente está vivendo que é bem complicado tá bom e uma boa tarde a todos obrigado Ricardo é Dora Machado agora sim é Dora boa tarde a todos bom todo mundo falou né mas eu tenho alguns pontos Lucas eu gostaria que você olhasse esse relatório que eu fiz com base nos relatórios que estão publicados no portal e verificasse que com três regiões não funcionam muito menos com nove que acabou de voltar para as nove regiões hoje nós fomos surpreendidos de manhã com essa notícia foi falado aqui da importância de nós sermos comunicados de nós sermos informados né do que está acontecendo e infelizmente todo início do mês e todo final do mês que a gente está correndo atrás do prejuízo para ver se consegue pagar o aluguel a Prodengi sai do ar e fica três quatro dias sem agendamento entendeu então nós já ficamos alguns dias sem agendamento a região 1 quem está aqui sabe disso entendeu e assim de entrar olha para ser sincero o dia que a fiscalização chegou no meu na minha empresa eu estava chorando porque não tinha agendamento e eu ligava para um despachante ligava para uma empresa ligava para outra e eles falavam a gente não está conseguindo agendar para a região 1 só está liberado região 2 e 3 então assim eu entrei em pânico e na hora que eles chegaram pode perguntar quem esteve lá na minha CV que eu estava chorando em prantos entendeu a minha CV nós somos uma família eu sou a mãe e mais três filhos mas eles também precisam de ter dinheiro para pagar as despesas deles e eu tenho que desembolsar da minha aposentadoria todo mês o dinheiro do aluguel que a gente não está conseguindo pagar eu fiz um chamado para a ouvidoria e eles me responderam que era de acordo com o número de vistoriadores ok mas nessa planilha que eu te dei aí prova que não é por número de vistoriadores a região 1 está sendo massacrada a gente não faz mais do que 100 200 vistoriadores eu por exemplo que tenho 4 vistoriadores porque a gente pagou o custo para 8 mas a gente não conseguiu colocar os outros 4 entendeu eu também sou vistoriadora então a gente não consegue fazer mais do que 100 vistoriadores no mês as outras empresas que tem 7 8 conseguem fazer 220 nessa planilha que eu te dei aí tem isso escrito entendeu enquanto que as outras duas regiões eles estão fazendo mil vistorias 900 e tantas vistorias entendeu então enquanto uns estão nadando em dinheiro a região 1 está fechando são 69 empresas hoje corrigindo aqui os dados do do Leonardo credenciadas na região 1 e elas vão continuar falindo agora com as 9 regiões porque por exemplo venda nova ela recebe pela região norte e pela região por venda nova se eu entrar lá e escolher venda nova ou região norte eu vou ser beneficiada do Plame eu estou na Pampulha e aonde tem o maior número de ECVs lá tem tinha 20 em fevereiro quando a gente fez a primeira reunião lá no BDMG e hoje já tem 40 e tantas então assim amanhã mesmo se você quiser eu te mando a planilha com todas porque eu vou me debruçar isso aí ainda está pelas três regiões porque foi o que eu consegui fazer já estava pronto obrigado viu Dora parabéns outra coisa que eu queria falar é transparência a gente não tem condições de esperar 45 dias para sair o relatório para saber o que aconteceu se o colega trabalhou mais se foi foi justa a distribuição ou não foi a gente está esperando em torno de 45 dias é muito eu acho que qualquer especialista em Excel consegue colocar um quadro de BI mole para que todo mundo inclusive você consiga acompanhar a distribuição entendeu e a distribuição Lucas ela tem que ser justa você pegar aí você pode olhar no meu relatório se você pegar 10.493 vistorias que foram distribuídas na região norte e dividir por 398 vistoriadores 26,4 por vistoriador por mês agora se você pega 8.891 que é no caso do Barreiro e distribui para 106 vistoriadores dá 83,9 olha a discrepância para a região centro-sul 5.897 vistorias isso são dados de abril e do portal para 50 dividido para 53 vistoriadores dá 113 113 vistoriadas por mês por vistoriador então daria 5,8 por dia enquanto lá na região 1 a gente não faz mais do que uma vistoria ou meia eu tenho dia que eu não consigo fazer vistoria porque 3 eu tenho 4 vistoriadores eu não consigo fazer entendeu então a gente precisa dessa transparência dessa justiça uma coisa que a gente precisa saber também é para onde que vão as vistorias canceladas porque tem pessoas que entram na nossa agenda e isso eu acompanho diariamente cancela 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 ou reagenda 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 até não ir na nossa ECV entendeu e aí a gente não sabe para onde que eles vão porque o vistoriador ele quer o despachante ele quer direcionar as vistorias então eu acho assim por CEP por CPF eu não tenho problema nenhum sabe lá é tudo na minha tudo transparente então assim eu não tenho medo de nenhuma fiscalização fui pontuada inclusive hoje nós recebemos de presente de manhã também algumas que eu acho justo quando a fiscalização chegou a gente não tinha acesso aos vídeos porque eles são arquivados na TI e a gente não tinha acesso a TI e aí nós fomos pontuados por isso tranquilo vou fazer a defesa para mim não tem problema nenhum enquanto outras tiveram coisas mais graves e graças a a gente não teve então assim eu peço que você olhe com carinho para a região 1 porque ou para a antiga região 1 e agora que virou 9 de novo vai ficar pior ainda tá porque o número de TV's aumentaram e estamos há 5 meses trabalhando sem receber só pagando só tendo prejuízo muito obrigado parabéns pela fala viu Dora claro deputado claro a polícia civil hoje faz quantos por cento das vistorias só esses detalhes você tem esses dados quantos por cento que deixa de ir para a vistoria vincular para as empresas não Natália também não tem não nós estamos conversando você tem quantos por cento só para a gente completar um raciocínio não Belo Horizonte por exemplo deputado pela ordem posso você quer falar vai no microfone vai no microfone Elisa então já coloco você oficialmente como só para a gente saber quanto o pessoal da assessoria estava perguntando ali quantos por cento ainda tem mais uma pessoa aqui que é o Jean então tem você ainda que é o último mas a Elisa passou na sua frente por ordem aqui falou para ele mas deixa só para responder ali para o pessoal boa tarde ela pediu a palavra boa tarde a todos da mesa a todos os presentes agradecer vocês por estarem aqui porque realmente é muito importante para a gente eu vou começar a falar do final tinha feito uma lista aqui mas vou tentar ser breve deputado Alencar sobre essa questão do número de vistorias a SETE está disponibilizando no portal relatórios comparativos entre ECV e ECV ECV barra Siretran só que nós estamos desde dezembro Lucas pedindo para a SETE o número de vistorias feita em 2023 que não foi liberado e o número de vistorias feita pelo DETRAN pela SETE nos outros mais de 50% mais de 500 municípios que não tem ECV nós não temos essas informações a SETE não disponibiliza ou seja o número de vistorias que estão sendo feitas como a Natália vem insistentemente falando está muito aquém do que tem que ser feito nós não sabemos o real porque a SETE não disponibiliza esses números nem de 2023 só um minuto para completar isso que você está falando Elisa não interromper no prazo dela presidente pode falar você tem todo o tempo do mundo Natália bom dentro existe um relatório que eu trabalho com ele e eu acho que todos nós trabalhamos que é um relatório de transição deputado Luizinho feito pelo DETRAN é a terceira audiência pública que eu trago esse relatório porque é um relatório feito pela polícia civil quando ela entregou ela saiu do DETRAN e entregou o DETRAN para a CEPLAG dentro desse relatório existem os números e esses números eles dizem respeito a 2018 2019 2020 2021 e 2022 que são esses números que a Elisa está pedindo de 2023 que não foi passado depois que a CEPLAG assumiu esses números inclusive a gente pede na peça de denúncia que nós fizemos no Tribunal de Contas do Estado e no Ministério Público de Contas do Estado o número de transferências em 2000 eu vou pegar como o ano base aqui o último ano só para completar o seu raciocínio tá Elisa 2 milhões 528.453 transferências de propriedade e alteração de dados que também precisa de vistoria 2 milhões 798.972 vistorias somado isso dá 5 milhões 327.425 vistorias ano que se a gente dividir por 12 dá 444 mil vistorias aí quando a gente quando a gente tira e aí é uma coisa que eu tenho que assumir e agradecer a gente sabia que é lógico que seria uma coisa que não seria implementada de um dia para a noite nós chegamos a 200 não chegou a 200 mil mas foi 199 mil vistorias que foi o que foi disponibilizado no último relatório que até demorou 45 dias para ser disponibilizado inclusive está dando uma diferença de 240 mil vistorias agora isso inclui por mês aí deputado entra na questão que dá um prejuízo de 37 milhões 273 mil reais se a gente jogar isso em 121 reais e 43 centavos é um número que é lógico dividido por 1.300 empresas e não fazendo uma conta justa porque a divisão não é simples de ser feita cada um paga um valor de aluguel cada um tem uma quantidade de funcionários mas é um problema por favor pode pegar é um problema muito sério de demanda e isso inclui quando a gente fala não tem essa quantidade de alteração de dados tem eu fui dona de Inmetro deputado Duarte Bechir está aqui mais pessoas me conhecem há mais de 25 anos eu fui dona de Inmetro durante 22 anos da minha vida eu tenho 45 anos eu sei o que é uma alteração de característica eu sei o que é uma inclusão de terceiro eixo uma troca de carroceria uma inclusão de giroflex um veículo recuperado sinistro um veículo adaptado para deficiente físico eu tenho eu vivi disso durante 22 anos da minha vida então existe alteração de características são mais de são mais de 200 tipos de alteração de características e sem contar veículo recuperado sinistro de leilão então Elisa eu devolvo para você porque existe além dessa diferença prevista no relatório que foi encaminhado pela polícia civil na entrega para ser plague existe ainda a diferença dos 853 municípios 320 somente estarem sendo liberados o número e 553 estarem voando a gente não sabe por mais que seja um município de igual fama deputado Luizinho de 2 mil mas é um município que tem veículo lá fama não vive só de cavalo e carroça lá tem veículo que tem motor que tem chassi que tem tudo igual a fama nós temos 825 municípios no estado obrigada Elisa desculpa te interromper inclusive Natália eu tinha até colocado essa questão do relatório aqui para falar e aí nós vamos na sua fala que é a virada de chave enquanto não acontecer essa virada de chave nós vamos estar aqui mendigando ao governo a SET que se resolva os problemas e Lucas eu gostaria de chamar a sua atenção para essa questão da alteração de dados porque a SET está tratando isso como taxa administrativa e quando nós entramos no portal lá hoje da SET e a gente clica em alteração de dados somente mudança de endereço dentro do município não tem que passar por vistoria todos os outros itens que vai gerar taxa de alteração de dados tem que passar por vistoria onde estão essas vistorias mais de 2 milhões de vistorias por ano porque se eu pegar duas ou três alterações de dados lá na ECV de Patinga é muito no mês nós queremos saber onde que isso está então nós precisamos de respostas nós precisamos além de atuação nós precisamos de respostas respondendo todo esse contexto que o deputado Alencar levantou gente nós estamos aqui com os deputados falando chovendo molhado desde quando nós estamos nessa batalha no coletivo porque a Natália já vem nessa busca já tem anos mas no coletivo desde quando o que acontece nós temos um governador que vai para o outro lado do mundo em busca de investimento para Minas Gerais para gerar 200 empregos 300 empregos isso é errado? não eu não acho que é errado eu acho super válido mas aí quando eu vejo aqueles vídeos de rede social falando que está na China Nova York Japão na Europa meu corpo até arrepia porque ele simplesmente está virando as costas para mais de 1.300 empresários no próprio estado que ele governa no próprio estado que vai gerar mais de 5 mil empregos em todo o estado então como que a gente entende como o deputado Luizinho falou a cabeça de governador desse porque eu não consigo entender não nos atende não nos recebe não nos ouve sentar porque seria necessário a gente entender o que chega até ele porque a minha a conclusão que eu chego é que a secretária ou se eu já posso chamar de ex-secretária Luísa Barreto chega e fala que está tudo lindo está tudo funcionando porque a única explicação que eu acho para tudo que está acontecendo porque eu não consigo entender um governo que apanha diuturnamente não só no todo funcionalismo nas ECVs não resolve o problema que são situações de gestão gente nós estamos tratando de gestão quando aí nós voltamos a Luísa Barreto ela é muito pontual quando ela fala e me impressiona uma pessoa que foi secretária do planejamento ela virá e falar que a gestão desse governo ela está preocupada com a qualidade da prestação de serviço para o cidadão ela deixa muito claro que ela não se importa conosco e quando eu falo conosco é geral tá gente com os empresários ela quer entregar uma prestação de serviço queria de qualidade mas sem valorizar quem realmente vai proporcionar essa prestação de serviço de qualidade o deputado Luizinho o deputado Leonidio ele levantou a questão econômica eu não sei quem estava presente aqui na audiência do dia 8 e eu falei e vou repetir a questão do governo nunca foi econômica até mesmo porque nós estamos tratando de policiais civis que já estão lotados na segurança pública o orçamento já tem destinação então não estava aumentando despesa porque isso já estava já faz parte das contas do governo do orçamento que ela aprova todo ano e nós não podemos esquecer que em abril de 2023 foram empossados quase 700 policiais civis tendo que alocar mais de mil a conta fecha a matemática a matemática fecha se o problema é dinheiro e aí a gente simplesmente vai lá imposta 700 policiais então nós não estamos diante de um problema econômico para o governo nós estamos diante de um problema que não quer de fato ser resolvido pelo governo e nem pela secretária dele sobre essa questão Luizinho que você propôs para um grupo de trabalho nós não temos tempo mais para grupo de trabalho ou temos gente nós não temos tempo mais isso foi proposto isso foi proposto lá atrás e tanto a SET quanto o governo quanto a CEPLAG já sabem o que precisa fazer não é novidade tudo que precisa ser feito está desenhado só não querem ouvir só não querem fazer agora o porquê que não querem eu também não consigo entender então nós não temos mais não temos como mais estabelecer um grupo de trabalho que vai ter reunião semanal simplesmente meros anotadores anota o que se fala mas não cumpre o que está ali então a gente não precisa disso para poder dar andamento basta a SET gente responder ver os ofícios da Natália que está lá em duas semanas de trabalho já foi desenhado todo o cenário tudo que está acontecendo agora foi falado lá em duas semanas de trabalho então nós não temos fôlego financeiro mais para sentar com a SET e discutir o que tem que ser feito basta a SET ouvir o que a gente está falando diuturnamente o que precisa ser feito para poder resolver esses problemas na questão de BH nós temos um problema que não foi citado aqui pode-se escolher a região que vai fazer a vistoria isso não é sistema randômico e equitativo de distribuição tem nove quinze cem regiões de BH ok mas por que que vai escolher a região que vai fazer então é algo que tem que ser feito aí é SET e PRODENG a questão de colocar como as clínicas aqui em Belo Horizonte eu entendo que BH por ser uma cidade muito grande como que é Daniel Wagner o Wagner falou na questão da municipalização e não regionalização quando a gente está diante de uma cidade grande do tamanho da proporção de BH é até complicado deixar só na questão da municipalização porque de fato a gente vai correr o risco de tirar alguém de uma ponta e mandar para outra como já tirava quando era na gamelheira né amiga porque o pessoal saia de vendar nova e ia para a gamelheira tem isso também é o questionamento que eu faço porque que os despachantes reclamam se só tinha um lugar para eles irem mas olhando e com a possibilidade da vistoria móvel exatamente que não foi liberada então pensando na qualidade da prestação de serviço para o cidadão vamos pensar numa questão de regionalização e CEP para que chegue realmente que aconteça a distribuição randômica equitativa se continuar se BH continuar podendo escolher a região não vai mudar nada isso para mim deve ser um erro de sistema ou quando era lá do do Detran que fazia não podia porque era lá na gamelheira não tinha outra opção então é uma situação que tem que ser travada para ontem e isso gente não requer como que a Natália usou a expressão ali da Prodeng isso não requer milagre não isso requer comando comando da SET para Prodeng basta a SET falar assim Prodeng a partir de hoje pelo horizonte vai ser a distribuição por CEP e isso Lucas eu ouvi da Prodeng tá então assim essa questão que manda para Prodeng Prodeng para a SET realmente a Prodeng ela é uma prestadora de serviço da SET contratada e a SET precisa dar comando voltamos no problema de gestão tudo que a gente tá falando aqui a gente volta no problema de gestão ou a falta dela nós estamos diante de problema de falta de gestão muito bom viu Calzítica vamos outra situação que está acontecendo muito eu não sei se vocês já passaram por mudança de endereço inclusão de box inclusão de vistoriador Lucas por que da demora gente o meu pedido assim de e-mail lá para a SET foi o seguinte socorro libera o meu quinto box três meses um box três meses agora eu tô na saga pra liberar um vistoriador isso é um gargalo muito grande eu quero lembrar vocês que estão do lado de lá Lucas que todo último dia útil do mês o salário tá na conta o nosso não nós precisamos trabalhar e nós temos que pagar o salário dos nossos funcionários aluguel tudo mais então assim a gente precisa de celeridade nesses processos não só do credenciamento mas dessas mudanças eu não sei qual equipe que tá lá quantas pessoas eu acho que é uma só pra não atender a tempo e a hora e pra quem perguntou o que não lembra é você pra quem eu vou recorrer porque ninguém responde e-mail pro governador governador arroba governo de minas eu não sei nem eu mando pra vocês e-mail pra CEPLAG pra secretaria pro gabinete manda e-mail até pro papa eles vão responder sabe por quê? que chove de e-mail lá eles já mandam o sete responde sete responde vocês a gente não consegue as respostas quando encaminham só lá pra receber arroba trânsito porque tem alguém lá que não quer responder agora manda pro governador manda pro gabinete da CEPLAG manda lá pra diretamente pra sete vocês vão ser respondidos eu sei porque eu tô mandando e-mail até pro papa pra conseguir essas mudanças tá demorando três meses beleza imagina tô acabando tá deputado é e pra e pra gente finalizar lembrando que os nossos custos aumentaram depois que nós começamos a trabalhar o cenário que estava ruim conseguiu ficar pior a gente achava que não tinha como piorar mas conseguiu ficar pior porque juntamente com os custos que nós tínhamos de aluguel bem agora vai ter custos com funcionário com impostos com TI com as franquias e realmente a situação está muito delicada e a gente precisa realmente Lucas que alguém assuma a responsabilidade de fazer a coisa acontecer nós entendemos que essa pessoa é você porque você é o chefe do trânsito eu quero acreditar que você tem autonomia pra isso porque antes tinha né o chefe de trânsito tinha autonomia de decidir de fazer de mudar então eu quero acreditar que você tem autonomia pra fazer essas mudanças pra fazer a coisa acontecer porque eu não consigo acreditar numa equipe com tanta incompetência pra fazer as coisas fluir da forma que precisa eu acredito que está faltando chegar a alinhar gerir realmente essa pasta e fazer acontecer porque são mais de mil e trezentas pessoas que estão dependendo de vocês da gestão de vocês pra fazer a coisa acontecer e a primeira delas vira a chave manda comunicação pra todos os detrâns também o que não está acontecendo não é pra fazer mais vistoria não deixa o prefeito mandar na cidade porque está acontecendo o prefeito fala que é pra fazer e vai fazer então é questão de gestão a gente está pedindo mais uma vez pra vocês aqui já foi todas as perguntas e a gente espera as respostas inclusive pros ofícios para que realmente funcione daqui pra frente a gente não tem que voltar com a mesma pauta aqui pra assembleia obrigado você só falou seis vezes mais do que o tempo eu quero em respeito a quem está nos assistindo pela internet também se manifestaram aqui eu quero só ler o nome de quem se manifestou nós vamos respeitar todas as perguntas e passaremos ao Lucas o Matheus Josi Reis Josi Reis Arlen Arlen Angélica Sérgio enfim todos que se manifestaram aqui pela internet viu Lucas eu repasso a você pra que você faça tem uns e-mails aí pra que você possa responder eu só quero também acrescentar aqui que eu peguei um dado que é muito importante o governo tem uma meta de reduzir 86 mil 86 mil mortes no trânsito até 2028 e pra isso conta as CZCVs não importa se salvasse uma vida apenas uma única vida valeria um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais se uma única vida fosse salva porque todo o patrimônio de Minas Gerais não vale uma vida que a gente salve se nós tivéssemos um filho em risco de morte e tivesse todo o patrimônio certamente a gente venderia tudo pra salvar um filho então se o Zema não se preocupa com as questões de vida humana nós daqui a Assembleia preocupamos só não podemos executar Elisa porque nós não temos o poder de execução já estaria funcionando mas tem esse elemento também que é que vocês salvam vidas também o Antônio Souza também o Matheus viu estou repassando ao Lucas e finalmente aqui o Jean Farias último dos últimos espero que você não siga a Elisa e fale seis vezes mais boa noite boa noite boa noite não vou falar rapidinho brincando viu você tem o tempo necessário a última fala é a minha é a última maravilha os mais importantes falam por último muito bom isso é bom quebrando todo mundo de vez em quando eu converso com a Nath Natália acredito que muitos aqui tenham colocado a data de hoje como o limite do limite para aguentar manter uma ECV tá é a última vez que eu conversei com a Natália eu falei sobre isso 40 mil de aluguel atrasado esse mês a proprietária pedindo imóvel a gente não aguenta mais só uma unidade que sete funcionários oito funcionários acredito que mais aqui se a gente fazer a conta que oito vezes quantos que podem levantar a mão que não vão aguentar mais até agosto ninguém ninguém suporta já a quarta né quarta audiência pública que a gente tá tendo mais quantas vamos aguentar mais cinco seis sete oito vou ser direto só duas duas perguntas aqui diretas para o Lucas a primeiro hoje no diário saiu que pelo que eu vi até onde eu estava lendo 60% de Belo Horizonte tomou um processo administrativo vocês anotam isso que é bom 60% de Belo Horizonte hoje tomou um processo administrativo por conta de vídeo quando eles foram na minha unidade lá a gente não tinha acesso aos vídeos da TI realmente a gente não sabia porque é uma coisa que não foi passado para a gente a gente não sabia e pelo artigo 57 lá na portaria são 30 dias de balão não é Natália cinco dias é então os armazenamentos são feitos pelas empresas de tecnologia da informação então 57 mas pelo isso é só da gente não conseguir abrir os vídeos a gente já tomou um processo administrativo hoje 60% de Belo Horizonte a gente já tá ferrado aí imagina a gente tomar um processo administrativo agora são 30 dias Natália eu tô errado não tiveram duas empresas que tomaram suspensão por tempo ilimitado mas eu falo assim se a gente no recurso a gente não ganhasse não tem recurso isso é sistema de gestão na realidade vocês vão ter que responder isso teria em tese é uma não conformidade com uma ação corretiva com uma ação preventiva para que não aconteça mais uma justificativa e esse processo tem que ser analisado dentro do prazo de 30 dias para não virar uma suspensão um cancelamento etc entendi então já estamos ferrados e tomamos um processo mas não foram comunicados ainda porque não chegou nada no e-mail de ninguém inclusive tinha que estar no SCE entendi a Otimiza já mandou um e-mail agora para a gente já comunicando e para finalizar para ser breve acho que a pergunta acho que para finalizar para ser breve a pergunta de todos aqui faço direto para o Lucas data se ele consegue passar uma data para a gente pelo menos uma informação de data liberação de imóvel se tem alguma conversa lá na SET sobre valores que podem tirar a TI de nós e é o principal eu só quero saber uma data para ver se a gente aguenta pelo menos até agosto se aguenta até mês que vem ou se eu aguento até amanhã eu vou ser muito sincero se eu sair daqui hoje sem uma data de nada eu não aguento até amanhã amanhã eu já chego já converso talvez sobre fechar a unidade porque eu vou ficar lá tomando prejuízo de 10, 15 mil todo mês para quê sem ter data sem ter notícias sem ter informação e hoje apagou o fogo com gasolina voltou às nove regiões que eu acho que não vai mudar em nada então para finalizar isso é só uma pergunta uma data só data se tiver uma data tipo mês que vem amanhã vai liberar móvel semana que vem libera móvel semana que vem faz alguma mudança de valores é o que eu preciso obrigado 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 finalmente o Lucas vai dar as respostas e depois nós faremos aqui os encaminhamentos finais da audiência que nós vamos claro claro pode fique à vontade fala o nome e o local boa tarde boa noite desculpa Lucas vou te pedir uma coisa por favor olha para a cara de cada Rafael BH Lucas Descente Ismael Lucas olha para a cara de cada um disso aí todos estão tendo prejuízo sem dinheiro com fome filhos passando mal eu meu filho passando mal não sei não sabe não sei passar ele para médico nem tenho dinheiro para passar ele não tenho dinheiro para passar pagar os funcionários nem me receber cara pelo amor de Deus que seja que seu religião seu mandado qualquer coisa faz uma coisa para a gente pelo amor de Deus velho pelo amor de Deus só isso eles já falaram tudo a gente está passando muito aberto minha conta abre aqui minha conta para você você vai ver menos 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 negativo 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 velho a gente não está aguentando pelo amor de Deus só isso obrigado obrigado nós temos um prazo para reunião até as 6h30 porque 6h30 ela cai quanto a gente pode prorrogar por algum eu sei então estou dizendo nós temos até as 6h30 eu estou já prevendo aqui que nós vamos passar das 6h30 então estou perguntando aqui se mais 20 30 minutos mais 30 minutos então então vamos até as 19 horas tá bom porque cai as 18h30 então nós estamos aqui pedindo a prorrogação por mais 30 minutos após as 18h30 tá bom está prorrogado então tá bom se não cai aqui a reunião viu gente a questão regimental pois não Lucas boa tarde boa noite já né aí deputado presidente agradecer em nome de quem eu cumprimento todos novos que estão aqui na mesa agradecer a oportunidade de a gente esclarecer algumas coisas de a gente alinhar e tentar pactuar algumas coisas e vou fazer primeiro uma contextualização de muito do que foi falado aqui para depois entrar nas perguntas e até destacar foi falado de 5 anos de planejamento uma construção que já está aí numa expectativa e há muito tempo e quase 6 meses 5 meses completos e alguns dias de operação efetiva desde a implantação e nesses 5 meses no estado do tamanho que nós temos é preciso tem muita coisa para fazer mas é preciso entender que os compromissos de colocar e de colocar de maneira extensa para o estado como um todo estão sendo feitos essa não é uma transição que é simples e na minha fala aqui eu já vou até porque eu sou sempre muito franco eu vou falar o que de fato tecnicamente ocorre o que a gente tem mapeado o que a gente está fazendo o único projeto que eu tenho vocês sabem é viabilizar o credenciamento é viabilizar uma prestação de serviços de qualidade não existe qualquer outra agenda qualquer outro interesse por parte da gestão da SET a não ser fazer o modelo funcionar e a gente ter um serviço de qualidade prestado para o cidadão até porque nesses 5 meses que é um início muito rápido de transição quando a gente pega um estado de Minas Gerais é só olhar qualquer outro estado só olhar como é que é essa experiência como é que é esse serviço em qualquer outro estado e aí gente a gente não vai baixar a expectativa baixar a régua eu estou junto com vocês mirando no melhor modelo para o país mas é fácil perceber que colocar no estado todo para funcionar colocar o estado todo de uma vez abrir para as empresas e acelerar ao máximo a gestão para colocar o modelo para rodar está sendo feito que era um compromisso que nós tínhamos no início com toda a transparência de que não é algo simples e que existem várias etapas até concluir essa transição muito do antes de implantar se tinha muitas conversas sobre o interesse demanda garantida o randômico e tudo vocês vão lembrar uma coisa que nós trouxemos que nem era um pleito gritante ou trazido mas que muito rápido a gente percebia que era necessário foi a flexibilização para redução de custos das empresas isso partiu nós fizemos alterações nós colocamos já entendendo que o empresário ele precisa ser o titular ali da condição de poder ajustar o negócio e poder ter condições ali de trabalhar por uma questão que eu preciso falar que serviço público a demanda ela é o que é demandado pela população a gente não diferente de um um marketing alguma coisa não se cria demanda de serviço público serviço público é atendido da maneira que ele é necessário da maneira que ele é demandado nenhum cidadão quer lidar com burocracia de estado ele vai fazer aquilo que é exigido na lei aquilo que ocorre e todo serviço público assim eu falo porque esse não é a única prestação mas é a clareza que todo mundo que está inserido num negócio prestando serviço público ele precisa entender que o serviço público não é algo que se cria demanda não é algo que se tem demanda garantida é algo que o que for necessário legalmente e a população for ali cumprir os requisitos legais ela vai atender naquela medida não existe qualquer artifício para inflar demanda para desfazer demanda e não é a SETE que vai controlar por exemplo uma variação de demanda entre um ano e o outro isso daí é uma questão da forma que a equonomia funciona e aqui gente eu vou ser sempre até porque muito do que foi trazido aqui tem ressonância que concorda com muito das preocupações nossas então eu entendo que é um grupo que de fato está vindo aqui com muita seriedade com muita angústia com toda razão e com muita propriedade e não está falando por falar está realmente ali preocupado e querendo ver de maneira concreta como que a gente consegue solucionar como que a gente consegue melhorar mas isso precisa ser reconhecido também demanda de serviço público não se cria a demanda que existir dentro do modelo randômico que a gente tiver ela sempre vai ser dividida então esse é o ponto a gente não amplia a demanda a gente vai ampliar a divisão com a forma o credenciamento vai avançando mas demanda de serviço público não se cria e se falou aqui também de vender promessas vender sonhos mas eu preciso ser franco também que o Estado não vende promessa de negócios mirabolantes o que a gente entende e acredita muito e a gente já está vendo isso é o tanto de que o credenciamento é muito melhor para todo mundo traz muito mais eficiente vocês prestam serviço muito melhor que o Estado presta vocês estão levando serviço para mais próximo para as regiões nós estamos crescendo muito no alcance a gente tem diversas situações eu não vou lembrar agora o nome do município mas que do último credenciamento se deslocava 100 quilômetros para fazer vistoria agora é feito ali dentro da pequena localidade então existe um avanço e a gente tem muita coisa para corrigir mas de fato quem é atendido hoje por SCV se sente muito melhor atendido do que era atendido na estrutura nossa de Detran e Ciretran não tem nem o que comparar então o primeiro ponto melhora do serviço vocês prestam um serviço muito melhor estamos deixando o serviço mais próximo da população estamos mas de mim o que vocês vão ter franqueza transparência seriedade que eu não tenho qualquer projeto eu não não adianta eu vir aqui com palavras vazias e tentar colocar expectativas do ponto que demanda não se cria e a gente precisa entender isso a demanda que existir ela vai ser organizada dentro do randômico e tratando então do vou tentar seguir a ordem aqui dos pontos que foram falando ah beleza entrando um pouco na virada de chave que eu acho que foi falado diversas vezes e gente com certeza tem muito ajuste e aí eu fiquei até satisfeito até desculpa eu esqueci seu nome mas eu notei eu acho que é Thiago eu estou com a relação aqui o descontagem isso não é Thiago né e por exemplo qualquer situação que precisar ser averiguada vai ser e eu vou falar um pouco mais para frente vocês estão vendo que às vezes tem coisas que acontecem de bastidor mas as verificações estão ocorrendo que tudo fica registrado em sistema gente e o controle muitas vezes o controle ele não impede antes mas ele pega depois e está tudo registrado nas bases governamentais e todo o desvio de quem ali estiver maquiando ou de quem estiver desviando isso está registrado nosso estado é grande mas essa é uma prioridade e nós vamos olhar nós vamos fiscalizar e nós vamos pegar e aí pode talvez demorar talvez não vai ser em uma semana mas ali talvez em um dois meses a gente pegue e só para deixar claro que o que for desvio da regra a gente quer saber a gente quer receber sim e aí tem os canais nos sites de denúncia que são tratados de maneira muito séria essas denúncias obviamente se tiver chegado lá para a gente igual se manifestou talvez já esteja com a equipe eu vou até eu mesmo vou conferir esse caso mas tem muita coisa já sendo apurada e muita gente vai ser surpreendida porque nós não vamos tolerar corrupção nós não vamos tolerar desvio e eu fico muito satisfeito de ver que o que a categoria quer é ter um trabalho sério de qualidade que vai ajudar a gente a ter uma frota mais segura no estado que vai ajudar a gente a ir organizar e atender bem e de novo um alinhamento é o mesmo objetivo isso a gente combate é com fiscalização tudo o que é feito fica registrado e agradeço todo o apoio de acompanhando esse estado todo e vocês que estão na ponta qualquer desvio não existe gente serviço público não tem disponibilidade para fazer favor para prefeito para nada a regra é a transição município que tem ECV estabelecida toda demanda ela vai para a ECV como regra onde isso estiver sendo descumprido a gente vai apurar e a gente vai cercar e vou falar também que é muito sério isso isso precisa ser tratado mas a gente também precisa reconhecer o que está acontecendo eu vou dar o exemplo de Belo Horizonte em Belo Horizonte eu tenho uma equipe na Gameleira em que inclusive metade deles eu já devolvi para a Polícia Civil quem é de Belo Horizonte já estava credenciado há mais tempo vai ter recebido uma equipe da SET fisicamente lá essas pessoas faziam vistoria essas pessoas estão liberadas para eu ter devolvido para a Polícia Civil para eu estar fazendo inclusive a fiscalização e aí a fiscalização não só a de ECV não a fiscalização de todo mundo até porque quem está trabalhando certo vai concordar que eu preciso fiscalizar para vocês não serem atrapalhados por quem não está ali seguindo a regra são pessoas que faziam vistoria antes numa demanda que não está mais então hoje de maneira institucional a Polícia Civil não quer continuar com esse serviço ela quer ter o policial para reforçar as outras ações dela ainda mais numa situação que não é mais para a noite mas sim grande parte dos policiais que fazem essa atividade já foram devolvidos para a Polícia Civil não só em Belo Horizonte no interior a gente vê essa estrutura e aí vou colocar gente mas então Lucas se de fato o policial está sendo devolvido se a coisa está avançando não está pronta ainda não é no dia para o noite por que a conta ainda não fecha eu vou pegar o exemplo de Caeté que um colega ali falou ele citou por exemplo dois funcionários quantos historiadores será que a gente tem credenciados lá hoje e aí gente desculpa o que eu garanto aqui é o compromisso da transparência da seriedade e da boa gestão mas existe uma compensação aí que quando a oferta for maior que a demanda não cabe não tem o que fazer a gente não controla a demanda a gente não infla a demanda para atender a oferta e aí isso é uma questão que talvez não seja falado por todos mas como o meu compromisso aqui é para um modelo que funciona e está funcionando e que seja adequado e não tem outros projetos eu não vou me esquivar de deixar claro que onde tiver oferta demais essa conta não fecha e aí o que que a SET pode fazer e ela está fazendo é a fiscalizar e garantir que vocês não tenham uma concorrência desleal de quem não cumpre as regras vamos intensificar a fiscalização para garantir que não tenha nenhum desvio de servidor estadual fazendo procedimento de vistoria diferente de qualquer regra e essas fiscalizações hoje é um dia que até demonstra que começou e não são só as publicações de hoje elas estão acontecendo e os resultados virão e tudo está registrado nos sistemas nós começamos agora foram se eu não me engano 56 processos administrativos em Belo Horizonte e aí a gente toma muito cuidado gente que aqui também não tem captação para fiscaliza aquele e não olha para aquele outro quando a gente age a gente age olhando para todas e a nossa medida é a mesma para todos então demorou um pouquinho para publicar de Belo Horizonte porque a gente queria garantir um tratamento isonômico e o primeiro ponto acho que tem que estar claro não vai ser aceito qualquer desvio qualquer fraude inclusive das empresas estão suspensas de atividades por uma situação mais grave que vai ser apurada sempre é garantido a defesa isso daí é o início de um processo que vai ser averiguado mas só deixar claro também que a gente entende que um processo novo com um formalismo ali de muitas questões que precisam ser tratadas o que a gente chama para a empresa é sem qualquer tolerância para o que é indevido são chamadas para que seja feito o devido saneamento então uma penínsia de documentação de credenciamento não é justo uma empresa tem que ter cumprido tudo e a outra está com alguma penência então eventualmente a SET vai chegar vai acionar mas muito do que a gente fala e por sorte porque grande parte das empresas estão trabalhando de maneira adequada vai ser uma chamada para uma correção para um saneamento então a gente sempre vai na linha de não tolerar qualquer desvio mas de também não é uma ação para pesar o empresário é uma ação para a gente garantir a isonomia e o que for de pendência saneável é uma chamada para a gente sanear junto a SET não tem interesse em punir empresa o nosso interesse é resguardar o grupo tirando quem não tiver com uma conduta adequada e que tiver descobrindo as regras para explicar o porquê desses procedimentos e que muitos desses procedimentos a maioria ainda bem são procedimentos para saneamento não são procedimentos para tirar o joio do trigo mas isso a gente vai fazer também aquela empresa que tiver com problema a gente vai tirar e essa concorrência desleal vocês não terão e fico muito satisfeito de entender que esse é um anseio de vocês também e entendi o recado que essa fiscalização ela não é só dos empresários ela é de toda a estrutura isso está acontecendo todo o laudo fica registrado em sistema toda a demanda fica então nós só temos um estado que é muito grande mas vamos fiscalizar e deixar o canal aberto que aquilo principalmente no interior que é onde talvez tenha uma demora maior para a situação chegar aqui de denúncia não deixem de apresentar a gente tem no nosso site o canal de ouvidoria que aí até externo a CGE do estado controla e monitora junto não fica nem a mero critério da SET se vai acatar ou não existe toda uma estrutura no estado que acompanha isso às vezes a resposta não vai ser imediata mas toda a denúncia que chegar por questão de norma interna nossa ela vai ter que ser analisada e ela vai ser apurada vou falar agora um pouco da da questão agora de Belo Horizonte Belo Horizonte nós tínhamos nove regiões iniciamos foi feito um exercício entendendo para tentar equilibrar o agrupamento e aí até explicando eu acho que vocês vão concordar que o agrupamento não resolveu ele não tratou ele não corrigiu e pelas métricas que nós temos nós vimos que assim se o interesse era equilibrar uma demanda entre as empresas o efeito estava sendo o contrário quase que um boicote a pessoa ali e aí a situação para talvez não ter uma incerteza não alcançou o efeito esperado de equilíbrio e não é nem que foi tanto para o contrário na verdade o efeito foi pouco mas ele foi para pior e aí o que a gente entende concordo que as nove regiões não é a solução isso daí eu já estou adiantando para vocês e tudo que eu falo aqui eu falo com franqueza transparência porque já temos essa leitura técnica que as nove regiões para Belo Horizonte não resolve e o que a gente está fazendo agora é a construção e estudo da melhor forma técnica para ajustar isso e aí gente vocês têm os números e depois eu vou falar um pouquinho da vistoria móvel mas eu preciso aqui eu trato todo mundo com muita franqueza e eu vou sempre tratar todo mundo aqui maduro e adulto com a seriedade da coisa nós temos maior parte do atendimento sendo feito por despachantes isso aí vocês observam é o grupo que faz a intermediação desse eu vou falar da móvel depois mas é um grupo que a princípio não tem o interesse pela móvel pelo custo adicional e porque já está profissionalizado ali em fazer a intermediação esse é um grupo que com todo o cuidado nós criarmos uma regra em que exige um deslocamento no veículo de barreiro para venda nova isso piora o serviço isso não é a solução para a ECV nós temos os números aí então eu trabalho para o que efetivamente nos permite avançar e eu entendo que a gente trazendo regras que equilibram garantindo a qualidade do serviço é o que é benéfico para todo mundo porque antes foi se falado um ponto na gameleira sim um ponto de certa maneira central como estrutura hoje são mais de 90 pontos hoje eu me certeza e realmente para o porte de Belo Horizonte não tem condição de um serviço de vistoria que a gente está falando ali do deslocamento de um veículo não é a solução para a gente nove regiões também não é eu acredito muito da gente priorizar ali a proximidade para facilitar para quem está sendo atendido numa regra ali que permita garantir a distribuição equitativa e é o que a gente está caminhando caminhando como a sugestão aí do colega mencionou ali agora tentando trabalhar a regra do CEP para ser a melhor construção é o que tecnicamente a gente acredita mas é o que depende obviamente de um preparo tecnológico e aí vou trazer gente eu trabalho hoje na gestão de trânsito mas eu já sou de estado já há algum tempo e aí até colocar para vocês uma parcimônia que é necessária de que às vezes o estado e eu não deixo isso acontecer nas equipes que eu atuo a gente não manda com a caneta não basta definir uma regra lá na portaria que tudo vai acontecer não adianta baixar uma portaria que vai aumentar a demanda não adianta colocar uma regra que faz as coisas acontecer quando a gente está trabalhando com o mercado o que a gente precisa entender é como que o mercado funciona e como que a gente consegue viabilizar o negócio porque isso é posto quando o estado trabalha com o mercado a gente tem uma eficiência maior em vez de ficar gastando lá com a burocracia esse dinheiro investido aí nos empregos na economia local é ganha-ganha de todos os lados mas a gente precisa como estado respeitar o mercado e não pode ser impositivo o estado mandando pensando sonhando e criando ali regras mirabolantes e aí vou trazer um exemplo e até eu vou trazer aqui junto vou trazer uma posição que não é uma definição até porque é uma situação nova que foi colocada aqui hoje do CPF do funcionário é o que a gente tem tentado fazer eu entendo que o estado não pode atrapalhar o empresário pelo contrário a gente tem que tentar ajudar e viabilizar a princípio eu não vejo com bons olhos imagino você numa escala do equipe uma pessoa ali não pode se ausentar para acompanhar uma situação do filho na escola ou emergente de saúde eu estou amarrado com uma situação de imagino o estado entrando lá no empresário e atrapalhando até a escala de funcionário prevendo que todo mundo está junto o tempo todo então gente do lado nosso o que a gente tem é um compromisso técnico de tentar viabilizar essa por exemplo entendo a gente precisa tentar coisas pensar vamos pensar juntos mas a gente tem que entender que não é na canetada que as coisas funcionam e eu não acredito no estado atrapalhando o empresário bloqueando ali a escala de serviço eu acredito no estado ali tentar fomentar e viabilizar a atividade e por isso que eu prefiro nesse momento tecnicamente nós estamos avançando mais no CEP que aí assim a gente consegue aliar a proximidade com o equitativo e sim atrapalhar o empresário ali na gestão dos funcionários dele se ele quiser reduzir custos se ele quiser fazer a escala quem está ali no negócio que precisa ter ajuda e só um ponto e deixar claro também gente e a gente tem um método aqui e tudo que está sendo feito vai ser considerado igual do que foi falado nos últimos encontros da forma de divulgar os dados nossos dados estão divulgados no nosso site a gente não tem qualquer agenda ou qualquer direcionamento ou qualquer dificuldade o que a gente precisa é talvez os números são extensos a gente tem uma evolução a primeira versão do relatório já é mais simples hoje a gente já tem um relatório mais elaborado aqui eu já peguei algumas definições de como melhorar ainda mais a forma da distribuição só para já adiantar até o final do mês o relatório do que aconteceu em 2023 aí não é de vistorias todas as atividades de atendimento a sete vai estar disponível no site e assim a forma de acessar a informação está lá está no site está para todo mundo e isso vocês vão concordar que não existe qualquer mudança da forma de apresentar a gente mostra tudo como está registrado então está lá está lá o que foi feito o que for de problema vai estar lá no relatório também porque isso a gente vai manter foi um compromisso e a transparência ela é total e a gente acredita em vocês ajudando a gente fiscalizar porque se tiver algo errado nós vamos mudar não é da regra não é do interesse mas também o que a gente vê hoje é talvez alguns desalinhamentos então quando foi falado por exemplo de tomar o cuidado com a comunicação eu só queria deixar claro que a comunicação que a gente vai fazer ela vai ser sempre direta transparente relatórios ali disponíveis no site vamos agregar o dado que precisar sim o histórico é anual e agora vai sair o balanço com a transição teve essa descontinuidade da época que o DETRAN soltava mas o balanço do ano de 2023 vai estar lá e igual foi falado aqui por exemplo do que já foi falado aqui foi falado da quantidade de alteração de dados mas vocês mesmos já ajudaram e colocaram não é toda alteração de dados que demanda vistoria então não adianta gente a base de comparação a gente compara com a mesma base e é por isso até que o nome é equitativo não dá para comparar situações diferentes com coisas diferentes e a própria alteração de dados não é toda alteração de dados que demanda vistoria isso é fato e ela representa quantos? por isso que a gente sempre vai para o número por isso então é 1% é 5% ou é 50% por isso gente que a nossa gestão ela sempre vai passar no número porque o nosso compromisso aqui é muito sério a gente não está brincando com o serviço público essencial a gente não brinca com o investimento aí com o credenciamento de vocês mas a gente também não pode simplesmente jogar a coisa e é por isso que vamos para o número vamos identificar mas tudo está registrado em sistema e toda avaliação igual está sendo feito monitoramento das religiões em cima dos números concretos é que estejam sustentados dentro das bases estaduais e não de quando fala quando fala da expectativa tem que ver de onde que essa expectativa está vindo se é de uma base governamental ou que número é esse igual eu coloquei os números dos serviços prestados em 2023 estarão no site agora sem o número não dá para a gente supor o que está acontecendo por exemplo com alteração de dados já explicando para vocês que não existe a correspondência direta como foi falado aqui existe sim a diferença do serviço que demanda vistoria e não então a gente só vê a quantidade quando a gente separa e trata essa diferença bom vou entrando um pouco agora pode ser as perguntas nós temos Lucas até as 19 e 30 só não vou continuar aqui até as 19 até as 19 então você pudesse responder direto mas eu eu pedirei a você que são 18 e eu vou para as perguntas agora se eu pudesse responder as perguntas mais diretamente porque as considerações nós já sabemos responda para nós o que você data data eu gosto muito da vamos lá é verdade o português nosso pode significar muito os gregos são mais diretos deixa eu trazer uma questão isso beleza vamos lá então vamos na data mas antes da data vamos ver alguns números a vistoria móvel está pendente a vistoria móvel ela depende de uma construção que ela é específica ela tem o rodômico equitativo ele é mantido ela depende ali de alguns credenciamentos próprios isso daí está em fase avançada de desenvolvimento na verdade já está no estágio final teve um erro no primeiro teste mas já está caminhando para os testes e como sempre sistema e eu sou sempre aqui cauteloso em falar de datas porque eu conheço como funciona desenvolvimento de sistema e vai rodar quando precisar estiver pronto para rodar para a gente não sofrer igual vocês mesmos sabem o impacto que uma disponibilidade de sistema tem hoje está hoje está em estágio final de desenvolvimento caminhando para os testes mas o que que foi priorizado por nós e aí porque que é importante entender o número e o que que a gente está tentando fazer para viabilizar a atividade nós fizemos a atualização dos municípios das regiões e aí igual teve a denúncia do colega de uma situação que precisa ser olhada e apurada para a contagem a gente pode tentar identificar onde tiver problemas mas o que a gente tem como regra estabelecido são os municípios da região nós estamos direcionando para um município com a ECV isso está acontecendo até porque e está em implantação a gente está tendo inclusive demandas de ajustes sobre proximidade sobre distância a gente tem recebido demandas por exemplo de que pedindo para voltar para o município e voltar para a equipe de polícia que tinha uma equipe local que não vai ser feito então sim está em andamento e quando a gente vai para isso a gente tem 349 municípios com a ECV estabelecidas mas 775 municípios já estão cadastrados para enviar a demanda para uma ECV são municípios menores são mas só faltam 78 municípios e essa análise ainda está acontecendo eu posso até contar um pouquinho qual que é a regra a primeira regra é o município que não tem ECV ele vai para central de onde tinha o ponto principal ali da Siretran daquela região agora a gente faz um segundo análise para ver questões de proximidade então a nossa expectativa é que 78 municípios muito rápido a gente faça esse direcionamento mas hoje isso já é regra o município que não tem ECV a demanda é direcionada para ser agendada em ECV e isso daí numericamente falando gente é um impacto muito maior por exemplo do que a vistoria móvel por isso isso foi priorizado e pode trazer os dados de onde supostamente não está gente essa mudança essa mudança está em andamento podem trazer qualquer situação porque toda toda a demanda é direcionada para ECV e está sendo feita a transição o Lucas pela ordem eu posso falar rapidinho deixa por favor gente por favor a palavra está com ele eu vou pedir para a Natália fazer uma pergunta com relação a isso que vocês estão falando para que o Lucas responda mas quando vocês falam a gente tem que para a questão legal nós temos que registrar aqui então a Natália representa vocês aqui e ela fala a questão é porque tem que falar é isso que a Natália vai falar só um minutinho deputado Lucas boa noite apesar de você não reconhecer a gente como entidade nós somos uma entidade que eu converso com toda a categoria bom as vistorias das cidades vizinhas não estão sendo encaminhadas para cidades onde tem Siretran ponto isso é um fato eu estou mentindo pensar juntos a questão de vocês não intervirem na quantidade de vistoriadores ótimo já fizeram isso colocando dois vistoriadores agora vocês não colocarem um BI que é um reconhecimento facial para poder tirar funcionário fantasma e esperar que isso aconteça em todo o estado deputado Luizinho de uma forma empírica que vistorie todas as cidades sendo que você tem a ferramenta na mão para saber se a pessoa que tira que tem 16 funcionários mas tem contratados que são vistoriadores mas tem quatro funcionários lá ela está tirando o leite desses empresários que estão aqui isso isso é uma ferramenta que você já tem ninguém aqui está pedindo para aumentar demanda nós estamos pedindo para vocês desligarem a tomada do detran e passarem as vistorias para nós você acabou de falar que o que você faz você cumpre no dia 7 de fevereiro você disse que entregaria a vistoria móvel para a gente no final de fevereiro eu passei esse vídeo mais cedo como alteração de dados vou dar voz à pergunta da Elisa a única alteração de dados que não precisa de vistoria deputado Luizinho é dentro de município é eu sair da Savassa e mudar para o Buritista Natália eu quero te fazer uma pergunta você acha que o Estado está recebendo por essa alteração de dados enquanto como taxa para ficar com o dinheiro é a pergunta que eu fiz para o Tribunal de Contas na realidade isso é uma pergunta que eu fiz para o Tribunal de Contas que não foi respondida uma pergunta concreta para você Lucas o Estado está recebendo essas vistorias que estão nesse relatório que eu entreguei na sua mão 2 milhões como taxas para fazer caixa para o governo porque se o governo estiver fazendo isso ele está fraudando uma lei isso é crime de responsabilidade fiscal o Zema está cometendo um crime isso é grave eu sinceramente Lucas até agora eu sempre falei assim eu penso que as pessoas têm que acreditar na idoneidade das pessoas nunca desconfiar mas se estiver fazendo isso se vocês estiverem mentindo para nós se vocês estiverem recebendo dinheiro dinheiro é um dinheiro vocês estão usurpando vocês estão cometendo um crime administrativo o Zema vai ser processado porque quem vai receber receber processo não é só a Luísa Barreto nem você é o governador do estado porque ele tem consciência disso se ele estiver fazendo isso é uma fraude gravíssima ele está fraudando o sistema está descumprindo uma lei mediante fraude se isso eu prefiro acreditar por isso que eu estou pedindo para você responder que isso não esteja acontecendo a gente não pode duvidar de uma pessoa sem ter prova não pode desconfiar da pessoa sem ter prova mas eu te pergunto agora se isso estiver acontecendo se vocês estiverem recebendo por alteração de dados e mentindo para nós que não tem essas visturias mas estão recebendo para fazer caixa isso é grave é gravíssimo vocês vão ter que devolver esse dinheiro para as ECVs e o Tribunal de Contas nesses casos não perdoa é implacável a justiça é implacável nesses casos a materialidade do crime está aí vai ter provas então espero que não seja isso estou dizendo estou dizendo que seja espero que não seja eu confio nas pessoas antes de tudo mas se for isso é grave gravíssimo gostaria que você respondesse se vocês estão recebendo por dois milhões de alterações de dados dizendo que são taxas para fazer caixa para o governo responde sim deputado e toda oportunidade de esclarecer é boa nem cabe a sete nem na verdade ao estado de Minas Gerais determinar a regra então o que é feito não é discricionário de nós de qual demanda a vistoria ou não o serviço da vistoria quando feito pela ECV ele é pago mas se existe a vistoria ou não isso é tudo determinado no regramento isso vem em contrato em toda norma nacional e que estadualmente a gente faz é cumprir as regras que nem são definidas de maneira arbitrária não fazemos de maneira nenhuma o que determina existir vistoria é feita a vistoria e o que não tem a vistoria já é previsto não existe qualquer escolha qualquer distribuição e aí é o tratamento do fluxo sem a vistoria então vamos encaminhar aqui no final porque há muitas dúvidas quando a gente tem muita dúvida a gente faz uma auditoria então a gente deveria encaminhar para pedir uma auditoria externa não sei se a Assembleia paga alguém paga mas a gente vai fazer uma auditoria para apurar esses dados rapidamente porque a gente não tem condições de saber como isso é verdade ou se não é você tem um fato concreto e a gente você vem e fala que não é eu prefiro acreditar em você mas eu poderia apurar isso deputado só um minutinho na hora que a gente fala assim foi falado agora há pouco que os dados que a gente utiliza não são dados de fontes concretas eu não acredito que a polícia civil tenha mentido com os relatórios dela eu não acredito mesmo deputado Duarte Bechir deputado Luizinho e Lucas Wagner aqui eu eu não acredito a gente não está pedindo para aumentar a demanda o que nós pedimos é que o Detran seja tirado da tomada o Detran já nem existe mais ele é departamento estadual existe um artigo deputado Luizinho dentro do decreto que fala o seguinte está dentro do decreto por que o decreto não está sendo cumprido fala aqui no artigo artigo 15 o serviço de vistoria de identificação veicular será realizado diretamente pela Siretrans e pela SET até que que a demanda dos usuários seja adequadamente atendida e suprida pelas ECVs isso não vai acontecer se você não nos liberar a vistoria móvel nós temos uma demanda nós temos uma mão de obra ociosa enlouquecida para trabalhar vocês estão senhores deputados eu espero que vocês entendam nós estamos vindo aqui implorar para trabalhar nós temos nós temos empresa de tecnologia que já fornece esse tipo de tecnologia para o Estado inteiro nós já temos a distribuição equitativa não é possível que isso não está pronto nós estamos te pedindo Lucas como da última vez que você disse que as vistorias móveis seriam entregues até o final de fevereiro nós estamos te pedindo nós estamos implorando para trabalhar você sabe o percentual da vistoria móvel aqui na capital Lucas o percentual da vistoria móvel eu não sei mas eu vou te falar uma coisa o artigo 4º da resolução da resolução 941 do CONTRAN que é a resolução que prevê que rege tudo isso ela prevê que os pátios de apreensão de leilão de financiamento sejam atendidos em loco que os lojistas sejam atendidos em loco que lojistas quando a gente fala lojistas não estou falando de frotista não porque inclusive no dia que eu vim aqui eu conversei com os deputados nós abriríamos mão inclusive do veículo zero quilômetro porque a gente sabia que os problemas estariam nos frotistas apesar de você ter falado que o problema era frotista em fevereiro em nome de todo mundo eu abro mão em nome de todo mundo que está aqui de 10% de veículos zero quilômetro porque a partir do momento que ele é emplacado ele deixa de ser zero quilômetro para a gente poder atender pátio de apreensão para a gente poder atender a gente poder atender caminhão com acima de 10 toneladas que é Vale que é ArcelorMittal a gente poder atender é lojista em loco aí eu vou falar carro de 3 milhões de reais saindo ali da Raja Gabaglia e tendo que descer e ir lá longe a gente não está te pedindo eu quero deixar isso registrado aqui a gente abre mão do veículo zero quilômetro para a gente ter a vistoria móvel para a gente para a gente conseguir atender toda a demanda porque isso dá mais de 40% esses 38 municípios que você está falando que não são atendidos eu te garanto que tem gente que está aqui nessa sala aqui se tiver que ir em manga atender 50 sem veículo sai daqui e vai lá em manga atender entendeu eu te garanto que se você falar assim eu preciso de 38 ACVs de 80 ACVs a gente monta a gente monta agora o que a gente precisa é de uma conversa sincera de uma data cravada de que o DETRAN seja desplugado e que essas empresas tenham a dignidade de trabalhar isso é dignidade sobrevivência a gente precisa que a atividade vai sair da polícia civil vai sair já está saindo isso vai acontecer os policiais vão ser liberados dessa atividade isso daí é um caminho sem volta isso está em andamento isso está em andamento e desculpa mas são o tipo de coisa que eu coloco para não eu acho que a gente merece o compromisso com quem está aqui de não trabalhar com informação que não está fundada em dados e quando a gente fala que mais da metade das vissorias estão sendo feitas de maneira com falta de distribuição não é a situação e está muito fácil esses dados aí só um minutinho Lucas esses dados da polícia 2018 2019 20 21 e 22 você está me falando que está tendo que deixou de vender mais da metade de carros que foi vendido em 2022 sendo que a Fenauto isso é informação oficial aumentou em 11% no mês de janeiro que é o pior mês de vendas que tem de veículo aumentou em 11% a venda de veículos usados eu não trabalho com fonte que não é oficial não você me desculpa aqui tudo que eu trago para as audiências públicas e para todos os deputados são fonte da polícia civil fonte de Senatran fonte de Contran quando eu falo de legislação de resolução 941 artigo 4 inciso 4 eu estou te falando de cabeça todas as todas as vezes que a que a vistoria móvel é chamada e ela é possibilitada está aqui o Wagner Calvilla que é presidente do Conselho Nacional enfim me desculpe a gente não trabalha com dados incorretos não eu vou até porque essa é uma sessão pública nós estamos caminhando para o final da audiência e aí eu acho que é um ponto importante vamos lá e é um ponto importante que muitos falaram aqui de expectativas de cumprir e aí com muita tranquilidade a vistoria móvel ela vai acontecer ela está em fase final inclusive ela vai acontecer agora o compromisso que eu tenho para colocar aqui e aí eu estou sendo transparente até me pelo compromisso de colocar com vocês quem acredita que a vistoria móvel é a solução que muda drasticamente a demanda eu estou falando com vocês da forma é como se eu tivesse grande parte da equipe da gamileira lá e não está podem ir visitar a gamileira podem ver quantos funcionários estão trabalhando lá eu estou com essas pessoas na polícia civil eu estou com essas pessoas rodando fazendo fiscalização essas pessoas não estão fazendo vistoria então eu só peço parcimônia para que a gente depois não venha aqui falar de novo poxa louca as expectativas não cumpridas sonhos não cumpridos o meu compromisso com vocês ele é muito sério e eu vou aqui deixar transparente a gente pode olhar quem está atuando na gamileira e o que eu estou colocando para vocês é que para a capital vamos melhorar as nove regiões vamos ajustar vamos colocar a vistoria móvel ela vai acontecer vai acontecer sim e a questão é que a gente precisa continuar buscando e avançando o que efetivamente porque eu estou sendo transparente 3% da demanda da capital é feito por vistoria móvel 3% 3% Lucas quantos carros são vendidos só um minutinho quantos carros você acha que são vendidos por lojistas só uma pergunta quantos carros você acha qual o percentual de carro que você acha porque já que você não tem esse número quantos carros você acha que é vendido por lojistas em Minas Gerais em Belo Horizonte em Minas Gerais você acha que é mais vendido um veículo o veículo comprado eu comprando um carro um carro do deputado Luizinho ou eu comprando um carro de uma agência que eu sei de onde o carro está vindo esse carro esse lojista ele é atendido ele é atendido ele é beneficiado pela vistoria móvel resolução 941 artigo 4º inciso 4º está lá está previsto e isso aumenta em 21 reais o valor da vistoria porque a vistoria móvel ela é mais cara deputado Luizinho em 3% o Fengs e meia então assim qualquer coisa qualquer coisa que aumente o valor para esses empresários na atual conjuntura é importante e a vistoria móvel vai acontecer maior parte da demanda é feita por intermediação de despachantes ela ela não é vinculada e o que eu estou trazendo é a situação e vamos ter a vistoria móvel sim mas vamos além porque eu realmente acho que a gente não pode parar na vistoria móvel não vamos trabalhar e coloco também a questão que a divulgação dos dados ela está acontecendo no nosso site os números estão lá vamos agora investigar juntos então e avançar na transição quando o processo está avançando nós já estamos já estamos com registro já estamos com registro em mais 775 municípios e isso assim totalmente recente já está acontecendo em tempo real 775 municípios nós já estamos atualizando os registros para sair da mão da polícia civil lembrando que a atividade da polícia civil ela continua sendo necessária para a demanda que passou pela ECV e é direcionada para o saneamento que inclusive gente eu tenho eu tenho a mesma conversa com os delegados me pedindo para não receber tanta demanda de ECV então só para explicar os laudos a gente publica tem delegacia que faz laudo mas onde existe ECV e além disso nós fizemos no município sem ECV que nós estamos agora atualizando 775 municípios direcionando para onde tem ECV necessariamente o processo começa e terá que começar e vai começar pelas ECVs e onde não tiver vai ser investigado e vai ser tratado e as investigações já estão acontecendo a gente teve uma pequena primeira rodada e só um ponto importante esclarecer aqui sobre quem está tiver manipulando o número de vistoriadores isso está registrado isso está sendo apurado e a gente vai chegar e a gente vai tratar isso então isso não é algo que não está sendo visto e que não vai ser tratado não isso daí já está em andamento e como eu disse aqui não tem direcionamento o tratamento é igual para todos e todos que tiverem com problemas o registro está lá está lá o que foi feito segunda-feira passada está lá registrado no sistema a gente tem a foto de que foi registrada no momento da vistoria e esses registros não vai ser tolerado qualquer desvio e o grande grupo agora dos chamados aí cadastros indesistentes é o que a gente está atuando na fiscalização para tratar também é por isso que a gente está te pedindo o BI gente nós temos que registrar toda vez que fala mas vamos deixar a Natália só fazer a pergunta aqui só um minuto a pergunta deixa eu caminhar aqui porque essas questões todas gente olha nós já fizemos todas as perguntas e nós estamos repetindo os argumentos já acho que tudo que só não tem resposta não é deputado só não tem resposta eu sei mas se ele pelo que nós vimos aqui gente é exatamente isso que eu ia falar pelo que nós estamos vendo aqui nós vamos ficar até meia noite aqui e não vamos ter resposta então nós temos que nós temos que ser ter algum encaminhamento prático mas vamos ter aqui se o Lucas ficar aqui até meia noite Natália ele vai ficar enrolando então o que nós vamos ficar fazendo aqui então nós temos que ter alguns encaminhamentos vamos por exemplo vamos acampar lá na porta do Zema com as cervezas da tele resolver tem que falar com o governador vamos chamar o governador aqui vamos chamar o DETRAN vamos convocar deputado com os delegados que fizeram relatório para eles informar para nós se eles fizeram o relatório errado porque se não são 5 milhões de bisturias o DETRAN mentiu aqui no relatório a polícia civil a DETRAN não a polícia civil a polícia civil que era o responsável pelo DETRAN é exato mas ela mentiu então você não pode então vai ter que tomar providências porque que a polícia civil foi mentir num relatório desse porque se não são 5 milhões de bisturias tem alguém mentindo nessa história então vamos chamar a polícia civil é um encaminhamento vamos chamar o DETRAN a polícia civil os anteriores para que eles nos expliquem quem fez tem o nome aqui de quem fez tem o pessoal que fez aqui a gente convoca essas pessoas então o Eleza perguntas perguntas não vão adiantar sabe por que? não vai ter resposta estou sendo franco e sincero aqui ele não vai responder então para que nós vamos ficar perguntando? só para ficar registrado só para ficar registrado está falando você tem você já falou seis vezes mas eu vou te agora mais mais uma vez você pode falar pode falar você tem mas fala no microfone está com fone é necessário eu tive eu tive aqui mais ou menos um mês nós conseguimos na comissão qual foi a comissão? segurança pública de segurança pública fazer um requerimento encaminhado para a SETE requerendo informações inclusive sobre o número da taxa a quantidade de taxas que foram emitidas e pagas de alteração de taxa essa é plague inclusive nós encaminhamos da fazenda e foi para a SEPLAG também então Lucas voltando a pergunta do Luizinho a respeito disso que você também não respondeu nós precisamos que esse requerimento feito pela assembleia seja respondido porque aí deputado nós vamos responder a sua pergunta se o estado está captando dinheiro sem passar por vistoria isso mas eu quero fazer um encaminhamento prático isso o requerimento já foi feito eu quero ser daqui para frente eu acho que o primeiro encaminhamento nessa linha colocar no site da SETE o histórico que falta de 2023 que é o número que ainda não tem é um encaminhamento prático Luizinho é só para deixar claro que já foi feito o requerimento isso já tem que responder eu estou falando assim por exemplo nós podemos propor aqui uma comissão externa da assembleia para ir nesses locais não é ficar ouvindo aqui tá bom é vou lá na Prodente vamos lá na Gameleira vamos lá na Polícia Civil vai em loco para verificar é uma proposta a outra é fazer um requerimento para a gente ter uma audiência com o SEMA o governador desse estado que é o único jeito porque nós assim nós já foi no Tribunal de Contas já foi na Procuradoria só tem no Papa no Tribunal de Aia não sei na onde porque então nós temos que nós estamos vendo que as coisas estão continuam então nós temos que encaminhar temos que tirar um encaminhamento vamos propor uma comissão externa dos deputados isso não quer dizer que você vai parar mas porque pelo menos vai andando vai vendo lá se isso é fato porque se descobrir também que há uma fraude aí é grave aí a coisa muda de figura pergunta não vai ter resposta gente o que nós vamos fazer com o Lucas vamos torcer ele para ver se cai alguma coisa não vai dar certo as portas estão abertas gamileira para a gente ver qual equipe está lá o que está sendo feito lá as portas estão abertas interior também até porque o que eu estou trazendo aqui a regra é o que precisa ser feito e onde não tivesse sido feito eu vou estar junto com vocês garantindo que seja corrigido Lucas e para colocar já deixo aberto para a menina e aí só para colocar encaminhamento dos dados de advogados requerimento 771 que é onde você encaminha foi feito pelo SET dia 5 de março falando que todas as cidades vizinhas deveriam ser encaminhadas para as cidades vizinhas por que isso não é cumprido desde o dia 5 de março eu tenho cópia desse requerimento assinado por você por que que as cidades vizinhas não estão sendo encaminhadas para as ECVs obrigado Natália igual nós estamos colocando já é a regra precisa ser feito vai ser feito e vai ser fiscalizado por nós todos igual já colocou quando está gente a partir de agora como foi falado já está formalizado e hoje onde tem ECV e onde nos municípios que nós direcionamos a mudança já é para acontecer esse o prazo que a gente precisa pensar aqui é a vistoria móvel que é a questão que está nas fases finais essa questão da transição dos municípios das regiões já está feito já está definido mas não está acontecendo vamos agora alocar gente vamos nós estamos caminhando para o fim vamos encaminhar fazer propostas que daqui para frente as respostas que a gente tinha para até o Lucas já deu não, nem o randômico data qualquer coisa ele falou sobre isso aqui gente gente vamos eu estou fazendo propostas para frente eu falei isso gente mas nós não temos outra solução eu preciso nós precisamos ter propostas nós não temos jeito de eu pegar o Lucas aqui obrigar ele a fazer as coisas não é assim que funciona tem jeito Lucas despluga o Detran simples despluga o Detran tira o Detran da tomada e passa a demanda 100% para as empresas de vistoria qual a data limite para isso acontecer ele tem que responder ele não tem a resposta gente por isso que eu vou propor aqui da gente fazer um requerimento para conversar com o governador gente eu já fui executivo e já fui prefeito fui prefeito gente quando o problema bate na porta do gabinete do executivo as coisas mudam de figura começa a incomodá-lo é igual quando vocês mandam e-mail para o Zema ou no WhatsApp ou manda no Instagram mexe eu já mudei de opinião estou falando uma experiência própria de executivo já mudei de opinião já fiz coisas às vezes por uma frase que escrevem numa postagem da gente acho que se bater na porta do Zema que a gente não foi ainda talvez as coisas resolvam a não ser que vocês tenham outra proposta pois é nós vamos solicitar porque requerimento a gente já fez tribunal de contas já fez mas gente eu sei beleza mas aí é pressão a hora que tiver uma reunião a gente gravar a reunião e ele saber que ele está sendo exposto publicamente e está sendo responsabilizado inclusive por coisas erradas que podem estar acontecendo a coisa muda de figura estou dizendo que se tiver eu estou sugerindo porque nós temos que sair daqui com uma proposta concreta senão a gente ficou aqui para quê deputado presidente 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 não peraí só um minutinho qual que é a solução presidente podemos reencaminhar todos os encaminhamentos feitos tanto na audiência pública do dia 8 de agosto quanto os requerimentos realizados na audiência pública do dia 7 de fevereiro vamos pegar todos os requerimentos que nós fizemos vamos reencaminhá-los e podemos convocar uma próxima na próxima audiência nós teremos uma próxima audiência pública eu espero que seja então nessa próxima audiência pública ao invés de convidar podemos convocar pro DENG secretaria de planejamento o jurídico que está ali sentado a convocação a convocação depende do plenário ótimo não da comissão mas podemos fazer uma outra proposta nós aprovarmos o requerimento então vamos vamos escrever nas propostas aí Elisa calzídica nobre de Patinga que fala por seis escreve eu acho que precisa de uma convocação com todo mundo deixa deixa eu deixa eu ó primeiro primeiro encaminhamento reencaminhar todos os requerimentos das audiências anteriores segundo encaminhamento aprovar no plenário da assembleia aí não é a comissão no plenário da assembleia não para convidar mas para convocar o governador e quem quer que seja responsável para vir aqui prodenge convocar convocar o ex-delegado que fez o relatório a prodenge mas a comissão mas tem que ter números convocar então tá bom mas não pode ser mas qual que é a diferença da gente convidar e convocar ah então por que que a gente não já fez isso antes ah ah pois é mas o plenário da assembleia também pode aprovar não pode pode ou não plenário da assembleia eu sei é pois é mas lá é para fazer barulho se for para ouvir na comissão é comissão se for para ouvir no plenário não existe essa possibilidade tá bom nós vamos estudar então para que possamos convocar os na próxima ou não envidarem esforços nas comissões qualquer uma que seja para convocar e não convidar vai chegou reencaminhar convocar e e qual a próxima peraí 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 calma líder de governo fazer reuniões de convocação governador vem para convidá-lo mas não resolve João só se você chegar aqui e resolver não resolve estamos tentando alinhar aqui vai avançar tá bom nós vamos nós vamos acertar isso no gabinete vamos mandar para cá você quer medo não e reunião com o governador três quantos precisar e reunião com o governador porque o governador já não pode convocá-lo pode convidá-lo nunca nunca ele já devia investir nisso isso é coisa boa investir gente invista nisso invista invista você viraria um faria uma estátua tua né como que termina é cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina o laboratório da ata encerra os trabalhos muito obrigado gente vocês que ficaram aqui até agora vamos continuar lutando viu os requerimentos vão ser feitos vão ser a gente já notou vão ser feitos direitinho certinho e vamos continuar lutando mas nós vamos vocês tem que ir lá para a porta do governo é o único jeito eu vou junto com vocês é tem que eu já fui grevi já fiz greve já fui PMST é a única coisa que resolve vamos lá para a porta do governador faz umas ECVs lá não 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 amanhã